Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Temos quórum no momento de três diretores, portanto, hábito a deliberar. O diretor Sandoval e Efraim devem estar chegando. Vamos aqui aos informes da presidência. Hoje, a ANEL terá audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados sobre qualidade no fornecimento de energia elétrica no Brasil e no Estado de Goiás. A audiência será no plenário 10, do anexo 2, às 14h30. E também a ANEL estará presente na Câmara dos Deputados em audiência pública na Comissão da Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. E o tema é tarifa de energia elétrica na região norte e programa Luz para Todos. A audiência vai acontecer no plenário 15, anexo 2, a partir das 14h. Amanhã, quarta-feira, estaremos realizando o encontro com analistas de investimento do setor elétrico. Então, vamos receber os analistas aqui, evento que faz parte do programa de relacionamento da agência com o público de investidores e tem por objetivo discutir temas atuais do setor elétrico sobre a ótica do regulador. Na quinta-feira, vamos realizar a sessão presencial da audiência pública nº 30, 2019, referente à quinta revisão tarifária periódica da Companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga. A audiência pública será realizada em Santos, no auditório da Associação Comercial de Santos, a partir das 14h30 e será presidida pela diretora Elisa. Na sexta-feira, encerra-se o período de contribuição da primeira fase da audiência pública 26, 2019, que tem o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da revisão dos requisitos do regime de operação das instalações de transmissão e de geração de energia elétrica, principalmente a questão da teleassistência, estabelecido nos procedimentos de redes. Então, a fase de contribuição documental se encerra sexta-feira, 23. E domingo, 25, portanto, prorrogado para segunda-feira, se encerra o período de contribuição da segunda fase da audiência pública 61, 2018, cujo objetivo é subsídio para análise de impacto regulatório AIR referente à geoespacialização das instalações de transmissão. Portanto, dia 26, segunda-feira, se encerra o período de contribuição dessa audiência pública 61, 2018. Na segunda-feira, dia 26, também encerra o período de contribuição da consulta pública 16, 2019, referente a acesso ao sistema de distribuição. E mais uma audiência pública tendo encerrado a fase de contribuição na segunda-feira, dia 26, audiência pública 15, 2019, referente ao aprimoramento das disposições relacionadas ao fornecimento de energia elétrica para o serviço público de iluminação pública. Então, segunda-feira, tem várias audiências públicas tendo encerrado o seu período de contribuição. E nessa linha de comunicação com o consumidor, nós estamos produzindo alguns vídeos institucionais, aliado com essa política de ampliação do diálogo com a sociedade, e temos dois novos vídeos prontos, e vamos passar aqui no início da reunião. Então, o primeiro é o vídeo, trata da atualização do aplicativo Anel Consumidor. Na nova versão, o usuário do aplicativo consegue fazer simulações mais completas dos itens que compõem a conta de luz, incluindo o impacto dos tributos e impostos, e a grande novidade dessa versão também é acesso ao feed de notícias da Anel, que será disponibilizado no celular. Então, eu peço que projete o vídeo Anel Consumidor, que diz respeito ao nosso aplicativo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, agora, está na palma da sua mão. Conheça o app Anel Consumidor. Com ele, você pode registrar e acompanhar solicitações de ouvidoria e obter orientações sobre falta de luz, problemas com a fatura, danos em equipamentos, manutenção da rede elétrica e muito mais. Saiba exatamente pelo que está pagando. Itens que mais pesam na sua conta, estimativa de consumo, valores de tributos, despesas com transmissão e distribuição, entre outros. Além disso, você pode acompanhar notícias importantes, como bandeiras tarifárias, novas regras e reajustes tarifários, para não ser pego desprevenido. É mais transparência, facilidade e tecnologia. Tudo isso para um consumo com muito mais consciência e economia. Curtiu a novidade? Então baixe o aplicativo agora mesmo e comece a usar. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então com linguagem didática e bem humorada, nós estamos produzindo essa série de vídeos. E tem mais um que ficou pronto, que diz respeito àqueles itens que mais consomem energia elétrica, os eletrodomésticos que mais gastam energia. Então eu peço também que projete o vídeo dos eletrodomésticos que mais gastam energia, o primeiro da série, que trata-se do ar-condicionado. Ele é símbolo de conforto, queridinho da suíte Master, o mais cobiçado entre os calorentos, o ar-condicionado. Pode significar noites de sono tranquilas no verão, mas ele acaba virando vilão quando chega à conta de luz. Mas será que a culpa é mesmo dele? Vamos desfazer esse mal-entendido com algumas dicas. Quando utilizar o equipamento, mantenha as portas e janelas bem fechadas. Prefira os aparelhos com selo Procel, ou a etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. Evite regular a temperatura abaixo dos 23 graus. Vale ressaltar sempre, só use o ar-condicionado quando necessário. Ficar com o ar ligado o tempo inteiro é fria. Em dias menos quentes, dá para usar o ventilador, não é? Ele é bem mais econômico. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente. E toda vez que os vídeos foram ficando prontos, então a gente vai sempre apresentar aqui no início da reunião. E fica a dica, aqueles que usam o ar-condicionado para o conforto, que se puderem não colocar a temperatura abaixo dos 23 graus, que faz toda a diferença no que diz respeito ao consumo. E com certeza vai ajudar no final do mês a reduzir o valor da conta de luz. Bom, senhores, feitos esses informes, então submeto aos senhores diretores a apreciação à ata da reunião passada, a 29ª, algum ajuste. Não tendo ajuste, declaro aprovada a ata da 29ª reunião pública. Solicito ao nosso secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os ditos de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 42 itens na quinta-feira passada. A deliberação em bloco será dos itens 16 a 42. Não há pedido de destaque na pauta do bloco, mas há pedido de retirada de item do bloco, o item 27. Os processos do bloco também tiveram disponibilização de votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 10 e 15 e, novamente, informo o item 27 do bloco. Há pedido de sustentação oral para os itens 5, 9, 11, 14 e 1. Também com pedido de preferência oral para esses itens. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 16 a 42, exceto o item 27. Depois, já na ordem de preferência, os itens 5, 9, 11, 14 e 1. 2, 3, 6, 4, 7, 8, 12 e 13. Bom, definida aqui, apresentada a ordem de julgamento. Então, submetendo aos senhores diretores o bloco para julgamento. Então, está em votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar o bloco da 30ª Reunião Pública Ordinária de 2019. E solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 5 da pauta Processo 48500006287-2018-12 e Processo 48500001750-2019-11. Assunto. Resultado da audiência pública número 24-2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão tarifária periódica da Electroredes SA e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração de equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2020 a 2023. Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz informa que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A EDP Espírito Santo é a concessionária de distribuição de energia elétrica responsável por 2.655.306 unidades consumidoras. O contrato de concessão de distribuição 187-98 que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da Electro estabelece a data de 27 de 8 de 19 para a realização da 5ª revisão tarifária periódica da concessionária. Por sua vez, metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas da concessionária de distribuição de energia elétrica estão dispostas no módulo 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 4 de junho de 2019, na 19ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública 24 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e o período de contribuições se estendeu de 4 de junho de 2019 a 19 de julho de 2019, com sessão presencial em 14 de junho de 2019, na cidade de Rio Claro, São Paulo. No âmbito da citada AP, foram provisoriamente apresentados para as sociedades os seguintes efeitos médios. Para alta tensão, 2,92 negativo. E para baixa tensão, menos 11,21. Em 7 de agosto de 2019, a SRD enviou o Memorando 215 de 19 SRD ANEL recomendando que a SGT adotasse os valores de perda na distribuição para electo, constantes da nota técnica 61 de 2019, uma vez que foram recebidas contribuições referentes a este cálculo na fase de audiência pública, que provocaram alteração no valor considerado anteriormente. Em 13 de agosto de 2019, a proposta de revisão tarifária após avaliação das contribuições da audiência pública foi encaminhada a electo e ao Conselho de Consumidores. Em 12 de agosto de 2019, a superintendência de regulação por meio da nota técnica 62, na qual apresenta a proposta para fixação de limites para os indicadores DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras da electo para o período de 20 a 23. Em 12 de agosto de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira por meio do Memorando 282, informou os valores fiscalizados referente à base de remuneração regulatória da concessionária. Em 14 de agosto, a Superintendência de Gestão Tarifária emitiu nota técnica 157, que consolidou o resultado final da revisão tarifária periódica da electo. É o relatório, senhores diretores. Para a sustentação oral, representante da empresa, o senhor Fabiano. Muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. O processo é a quinta revisão tarifária da electo, ela seguiu o seu curso normal. É mais, efetivamente, alguns itens remanescentes, que a gente gostaria de estar fazendo um registro, uma reflexão nesta deliberação, eventualmente, numa deliberação posterior da diretoria da ANEL. São cinco itens. O primeiro item, referente às perdas nas DITs, é um item importante para a electo. A electo tem muita instalação de DIT. Um tratamento para as perdas não técnicas, em áreas de risco. Cobertura tarifária para a CDE. Perda de receita com geração distribuída. E a recente mudança no critério de faturamento da iluminação pública. Então, perdas na DIT, aqui, rapidamente, só ilustrando, a gente tem hoje o pagamento via TE, tanto da perda da rede básica, quanto da perda da DIT. Então, esse é um encargo, é um custo que o consumidor cativo paga. Com relação às perdas de distribuição, então, leia-se, perda técnica, perda não técnica, elas estão na TUSD, e aí, tanto o consumidor cativo, quanto o livre, pagam pelas perdas de distribuição. No caso da perda da rede básica, a própria liquidação na CCE já aloca uma perda, o mesmo percentual, um percentual único, para o consumidor livre também. Então, está equilibrado. O problema está a perda na DIT, que ela não tem essa alocação via liquidação CCE, e acaba ficando exclusivamente na TE, e, portanto, com o consumidor cativo. Bom, qual é o ideal que a gente está defendendo, e, a priori, já houve até uma manifestação favorável, é que seja igualmente alocada na TUSD, a perda na DIT, que, dessa forma, tanto o consumidor cativo, quanto o livre, pagariam por essa perda. Isso, inclusive, já está resolvido, no caso dos contratos novos de concessão, já vem sendo praticado dessa forma. Bom, a maneira atual, então, ela prejudica o consumidor cativo, que acaba suportando sozinho o custo da perda na DIT, contribui artificialmente para ficar mais atrativo no ambiente livre, é mais um diferencial, e tem um efeito colateral menor para a distribuidora também, especialmente para a Electro e os seus consumidores, que têm uma participação maior de DIT. Bom, a solução já está endereçada, a própria ANEL reconhece, já endereçou, passou por audiência pública, e afeta de forma mais aguda a Electro. Para se ter ideia, nós estamos falando de uma perda na DIT de 2,86. Então, ela é equiparável à perda da rede básica, e é uma especificidade da Electro. Então, a importância de ter uma solução imediata já nesse processo de revisão tarifária. Nós estamos falando de um sobrecusto para os consumidores cativos da ordem de 30 milhões por ano, no ciclo de quatro anos seria 120. Então, como eu já falei, o assunto está bem encaminhado, é mais um registro da importância dele para já constar nesse processo. Um segundo assunto, uma questão da Electro, é a das perdas não técnicas. Então, nós temos aqui um mapa, esse é o mapa feito pela própria empresa, ele usa a complexidade social, mas usa também outros indicadores, inclusive a própria percepção das equipes de campo. Então, se identifica essas áreas mais escuras, vermelho, são as áreas de risco. E, dentre elas, o Guarujá se destaca muito. Eu vou dar um detalhe nele aqui. Então, o Guarujá, em termos de índice de complexidade social, ele tem 70%. As demais regiões da Electro, nós estamos falando de 6,6, a diferença é grande. Existem outras áreas de risco, por exemplo, Franco da Rocha, mas não chega nem perto, é 13% a complexidade, nem chega perto do Guarujá. Então, o Guarujá, efetivamente, é um ponto fora da curva, bem fora da curva. E a questão é exatamente essa heterogeneidade. A metodologia faz um benchmarking, mas da complexidade média, e não por região, por conjunto. Então, acaba ficando prejudicado. No caso, a gente fez uma investigação mais a fundo, colocou uma edição específica nessas áreas de concessão, a exemplo de concessionária do Rio, e verificou que, realmente, a perda é muito alta. Então, nós estamos falando de 168%, sobre o mercado BT, em patamar até superior em áreas de risco do Rio de Janeiro. Então, tem uma quebra de paradigma aqui. Não é só o Rio de Janeiro, quer dizer, tem outras regiões que têm problema grave de acesso, para você poder fazer o combate, tanto à perda quanto à inadimplência. Bom, então, resumindo, o nosso pleito é que fosse feita uma segregação das áreas de risco do Guarujá, quer dizer, não é o Guarujá inteiro, são as áreas de risco do Guarujá que foram devidamente mapeadas, e, para as demais regiões, aplicasse a fórmula normal do PRO-RETE, mas para essas regiões fosse reconhecido o próprio nível real de perdas e inadimplência. Bom, um segundo assunto que remanesce é a questão da cobertura para a CDE. Então, a gente teve notícias de um pedido da CCE para ampliar uma suplementação da CDE. Tem também o resultado de uma fiscalização da CCC. Então, existe uma perspectiva de aumento da cota da CDE. E aí, visando evitar um financeiro, o que a gente pede é, se possível, já contemplar é um índice tarifário até negativo que a Electro está tendo para evitar essa formação de um financeiro, de um novo financeiro elevado. Está certo? Um outro tema também que remanesce, esse é um tema que vem bastante discutido, mas a oportunidade aqui é a revisão da Electro, é a questão da mini-micro-GD, mais especificamente o sistema de compensação, que é sobre a tarifa integral. Hoje, nós estamos falando já de 30, praticamente 30 megawatts instalados na área de concessão da Electro. No último ano, o crescimento foi de 162%. E nós já estamos falando de perda de receita de 4,2 milhões, só nos últimos 12 meses. Então, já é bem relevante. Então, a gente sabe que está tendo uma audiência pública, uma discussão para corrigir esse assunto, para aperfeiçoar esse assunto, mas, enquanto isso, o pedido é que seja considerado um financeiro, porque já é bem relevante essa perda de receita. E ela é possível de medir, essa perda de receita. Não há muita discussão. bom, e por último, esse é um assunto recente, foi deliberado, acho que semana passada, uma mudança no critério de faturamento de iluminação pública. Mudou o tempo em 25 minutos por dia. Na deliberação, não foi negada a apuração de um financeiro, baseado na questão do valor, da relevância, e de um histórico de que houve um incremento de dois minutos no passado e que não houve essa compensação. Agora, o efeito é bem maior. E, mais do que isso, no caso do ELECT, o problema é que é a própria revisão tarifária. Então, nós estamos definindo, nesse momento, a receita de equilíbrio, de algo que já é conhecido ou, pelo menos, pode ser aferido de forma precisa. Então, o que ele gera? Tem um efeito nas perdas que a própria metodologia não faria efeito na apuração das perdas regulatórias, mas, na receita verificada, seria possível ajustar de forma a refletir a regulamentação vigente, ou seja, o faturamento de iluminação pública seja outro, que é o que vai, de fato, vigorar nos próximos quatro anos. Nós estamos falando de um efeito também relevante da ordem de 4 milhões. Então, basicamente, eram esses pontos que eu queria destacar. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Tem mais alguma situação? Procuradoria. Sem manifestação jurídica. Vou chamar aqui a apresentação da área. Bom dia a todos. Vou apresentar o resultado final aqui da revisão tarifária da ELEC. Não sei se, inicialmente, eu abordo os comentários aqui do representante da empresa. Dos cinco pontos que ele apresentou aqui, a perda na DIT, como ele mesmo próprio já adiantou, a gente acatou essa proposta que foi feita na audiência pública. Tivemos discussões com o doutor Efraim sobre o assunto. É um tratamento que já é dado para as empresas com contrato novo e que a gente, no âmbito da P63, que está revendo todo o PRORET, já havia a proposta para estender esse tratamento para as empresas de contrato antigo. O doutor Limpe é o relator desse processo. Houve uma conversa entre os diretores, então, foi concordado em adiantar esse item. esse item, tanto que ele já vai ser aplicado para todas as empresas com contrato antigo. Ainda hoje, vamos ter mais uma empresa que teve esse tratamento adotado. Então, esse foi um dos pontos que a gente acatou. O segundo ponto, ele tratou das perdas não técnicas, a segregação das áreas de risco e não risco, especialmente no Guarujá. Esse é um ponto que, por enquanto, não foi acatado. Há uma consulta pública aberta para tratar desse tema e a gente fica muito feliz com uma contribuição, um estudo tão bem feito pela Electro. Foi citado o caso da concessionária no Rio de Janeiro que foi feita um tratamento diferenciado, mas isso foi feito no âmbito de uma renegociação do contrato. Então, a diretoria achou, na ocasião, por bem, recalcular as perdas. Então, acredito que, até o próximo ano, essa metodologia seja aprovada e a proposta que vai ser levada vai englobar indicadores que atendem a parte desses pleitos de segregação de áreas de risco dentro das áreas de concessão. Com relação ao terceiro item do orçamento da CDE, é importante, são dois pontos levantados pela empresa. O primeiro é uma carta lá de março da CCE que fala algo em torno de duzentos e tantos milhões. o impacto disso na Electro seria bem pequeno, mas agora a gente tem uma nova carta da CCE que chegou recentemente para a SGT e para os diretores e parece que não vai haver, já a CCE afirmando que não vai ter revisão orçamentária. Então, esse não seria um problema. O próprio, o valor maior que eles tinham destacado foi o despacho 798 de 2019 que trata da fiscalização da CCC na Amazonas. Mas o próprio despacho fala que só foi fiscalizado um período específico, ainda falta um período para ser fiscalizado na Amazonas e ainda faltam as outras concessionárias lá da antiga que eram da Eletrobras, a Eletroacre, a Serom. Então, o despacho fala que só após a fiscalização de todos, de todo esse montante financeiro é que isso pode ser colocado e pode ser parcelado, inclusive. Então, não seria tudo de uma vez. E, por fim, a questão da perda de receita com a geração distribuída é um caso que está em audiência pública. Não houve, não há uma previsão no PRORET para a concessão desse financeiro, então, a gente não considerou ele aqui no cálculo. Bom, vamos lá para a apresentação em si, a área de concessão da Eletro. Atende a 223 municípios em São Paulo e 5 municípios no Mato Grosso do Sul, atendendo uma população de aproximadamente 6 milhões de habitantes. São 2,7 milhões de unidades consumidoras, 2,1 milhões de residenciais não baixa renda, 185 mil de residencial baixa renda, 214 mil comerciais industriais e 134 mil unidades consumidoras rurais e a receita anual da Eletro é de ordem de 6,4 bilhões de reais. Bom, aqui é o efeito médio do processo da Eletro. A gente vai mais para frente abordar todos os itens. A parcela A tem esse impacto negativo. A parcela B que foi calculada agora na distribuição é de 0,56%. Temos um importante impacto financeiro tanto de entrada de nós financeiros de 7,44 como de financeiros saindo da tarifa 10,77% que leva a um efeito médio de 8,32% ao consumidor sendo negativo sendo 2,89% para o consumidor de alta tensão e 11,17% para os consumidores de baixa tensão. Bom, com relação à parcela B a gente destaca esses três efeitos da anuidade da remuneração e depreciação que a gente vai abordar mais para frente. Então, novamente, o impacto da parcela B de 0,56%. A remuneração do capital teve uma variação de aproximadamente 15%. a evolução da base líquida ali foi entre o quarto ciclo e o quinto ciclo foi de 2,7 para 3,8 bilhões levando a impacto na revisão de 1,01%. Com relação à cota de reintegração regulatória há um aumento da base bruta de 5,3 para 6,2 bilhões. apesar disso, o impacto é negativo porque a parcela B variou ao longo do ciclo mais do que variou a base bruta. Então, isso faz com que haja um impacto negativo aqui na revisão. Dos custos operacionais é calculado um modelo que estabelece um limite superior e inferior dos custos comparado com o que está na tarifa. Então, se o custo está acima de uma trajetória descendente ao longo do ciclo, mas, no caso da Electro, o custo está um pouco abaixo, então, a tarifa vai, o custo operacional vai ter esse componente para crescer ao longo do ciclo, porém, o impacto é de 0,09% na revisão. Com relação à compra de energia, tivemos o impacto principal da redução da saída do 13º contrato de leilão de energia nova, que tinha um preço médio acima, um preço de repasse acima do mix médio da empresa, isso levou ao impacto negativo de 1,8%. As cotas que foram aprovadas, o valor da RAG que foi aprovado recentemente pela ANEL, faz com que tenha esse impacto positivo, porém, no geral, o impacto na revisão da compra de energia é de menos 0,77%. As perdas não técnicas, o percentual verificado no quarto ciclo foi de 5,44%, no ano passado, esse percentual foi de 5,9%, e agora o percentual médio reconhecido para a revisão e para todo o ciclo é de 5,07%. Os encargos setoriais têm um impacto de 6,18% negativo, com destaque para a CDE, o novo valor da CDE é o uso com a resolução 2,510, e os impactos negativos da CDE decreto que acabou em março e da antecipação da quitação antecipada da conta CR, que leva a esse impacto negativo, então, tivemos um grande efeito aqui de 6,18% negativo nos encargos setoriais. O custo de destransmissão teve um aumento em função da aprovação das das TUSTs, recentemente aqui pela ANEL, então, impacto na rede básica e na rede básica de fronteira um pouco mais de 1,2%, 1,3%, aí, no total, o impacto dos encargos é 1,4%. Com relação aos financeiros, o grande destaque é para CVA energia, que dá pela geração hídrica abaixo do esperado, houve o maior acionamento de térmicas, então, tem lá um impacto bastante expressivo de 8,82%, o total dos financeiros é de 7,44%. Aí, aquela conta bandeira, a gente tem todo o custo da bandeira considerando os custos e também as receitas, no caso, o resultado da ISS e do resultado do MCP, e aí, considerando o que é pago antecipadamente, tanto com a previsão do risco hidrológico que é concedido no processo, quanto as bandeiras tarifárias que são arrecadadas junto aos consumidores, fazem com que os custos não cobertos pelas bandeiras sejam até negativos, então, até arrecadou um pouquinho a mais. Considerando os outros componentes financeiros repassados, ainda temos um pedacinho de CVA de energia que não é coberto pela bandeira, e, principalmente, a nova previsão de risco hidrológico para o ciclo seguinte, e aí, temos esse total de financeiros de 7,44%. Bom, nos processos de revisão, a gente estabelece aqui, no caso da Electro, o componente PD e o T, que são utilizados para reajustar a parcela B nos processos de reajuste tarifário, então, o componente PD, ela mede os ganhos, medos e produtividade do setor, e no caso da Electro, esse componente ficou em 1,04%, a trajetória dos custos operacionais, que é o componente T é negativo, 0,08%, e o componente Q de qualidade, ele é calculado em cada reajuste. Aqui, a evolução da tarifa residencial B1, da Electro, a gente pode ver que ela, na maior parte dos anos, ela acompanha, fica um pouco acima, um pouco abaixo da inflação, mas agora, com essa redução tarifária, ela ficou bem abaixo, a gente vê a variação total da tarifa B1 no período de 58%, comparado com a variação do IGPM de 83% e do IPCA de 75%. Aqui no ranking das tarifas, aqui, eu só inverti a ordem do que normalmente a gente apresenta, eu estou começando pelas tarifas mais baixas para as mais altas, a Electro tinha a 38ª posição e com essa redução tarifária, está com a 16ª tarifa mais barata do Brasil. Aqui, a composição das tarifas, a gente tem aí o impacto de cada componente na composição total, a compra de energia é o grande, o maior componente, mais o custo de distribuição é de 26%, aí, a partir do momento que a gente considera os impostos, isso chega a um pouco menos de 20%. Aqui, a evolução dos indicadores de qualidade, aqui o DEC, a gente vê uma trajetória descendente, apenas o primeiro ano ali que houve um ECD um pouco limite, mas com a trajetória descendente, isso está sendo cumprido pelo Electro e no FEC a mesma coisa com uma folga ainda maior. Bom, era essa a apresentação, agradeço. Bom dia. Agradeço, Fê, pela apresentação e toda a equipe da SGT, que só hoje a gente está com cinco, entre revisões e reajustes, nós estamos com cinco na pauta hoje, senhores diretores, o que demandou da SGT e um trabalho de colho durante esses últimos dias. Aqui, a gente só gostaria de destacar que salta aos olhos é o efeito financeiro, a retirada dos efeitos financeiros de menos 10,77, isso naturalmente advém de processos anteriores e aí está aqui também destacam a ação da agência dentro dos encargos setoriais que só da conta ACR, a gente está falando aqui, doutor André, de uma redução na ordem de 4,80 e da CDA, o uso na casa de menos 3,01. Então, isso ainda persiste nos reajustes, o efeito positivo que foi a antecipação dos empréstimos que esse colegiado decidiu por adiantar o pagamento. Então, senhores, feitas essas considerações, eu também gostaria de agradecer ao doutor Fabiano pelas colocações e aí só me cabe aqui fazer com relação às perdas na DIT, foi muito bem explicado pela área técnica com relação a gente estar hoje colocando essa componente na CURS, no sentido de a gente dar um tratamento mais isonômico. O que a gente tem era clientes livres sendo isentos de pagar essa perda e a gente sabe de forma muito clara até pela carga para ser livre o que que esse regulamento tinha a intenção de abarcar. Eu creio que a agência com as novas concessões já deu tratamento isonômico e a gente começa agora pela ELECTRO aos contratos mais antigos e que já virou uma praxe para os novos que irão passar aqui, novas revisões que irão passar por aqui. Feitas essas considerações com relação a perdas não técnicas, a gente teve uma reunião com a concessionária e já um entendimento que eu expressei no exato momento que a gente julgou o tratamento da ENEL que teve tratamento diferenciado para as perdas no tocante as áreas de risco já foi muito claro que eu não vejo com bons olhos dar um tratamento específico para uma situação eu creio que o correto é fazer um tratamento a nível regulatório que seja abraçado para todos só que a gente sempre tem que ter em mente quando eu peço para isolar minhas áreas mais complexas e reconhecer perda real a gente tem aqui que ter em mente que a metodologia ela capta de A a Z então ela dá o efeito de bonificação nas áreas boas no sentido de tentar dar uma capturada nas áreas muito ruins então a metodologia em que pese a discussão se ela trata bem ou não ela tem alguma coisa e aí no exemplo que eu usei até com a área técnica e com a empresa para comer o filé a gente às vezes também precisa roer uma parte do osso então é um tratamento que a metodologia ela já traz e que está em discussão para ser reavaliado doutor André e os demais diretores mas isso vai ser tratado em momento específico e não enxergamos possibilidade de acatar as colocações feitas pela empresa com relação a CDE a carta que o Feijá citou aqui já explica muito bem a questão da realização financeira com relação ao orçamento da CDE com relação a mini micro geração distribuída aí as perdas de receita entendemos a situação em que pese a complexidade do reajuste tarifário e das revisões tarifárias essas rubricas elas também já são tratadas nas suas demais complexidades no entanto esse tema está sendo tratado na relatoria do doutor Rodrigo Limpe e logo logo a agência deve proferir um tratamento adequado para geração distribuída o que com certeza dará um tratamento de isonomia com todos os consumidores feitos esses esclarecimentos senhores diretores eu passo direto ao dispositivo do voto agradecendo a SGT pelo trabalho que foi feito não pôde participar da audiência presencial esteve representando lá me representando em Rio Claro o doutor Caio juntamente com a SGT e toda a equipe da agência diante do exposto e do que consta no processo 48.500 16287-2018-12 e 48.500 1752-2019 voto por aprovar o resultado da 5ª revisão tarifária periódica da Electro na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto 19 que conduz que conduz a um efeito média a ser percebido pelos consumidores de menos 8,32% sendo de menos 2,89% para os consumidores em alta tensão e de menos 11,17% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as energias elétricas TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Electro estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDR a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a Electro equivalente a 32.928.468,42 reais de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e definir os postos tarifários ponta intermediária e fora de ponta fixar o componente PD do fator X de 1,04% e fixar o componente T do fator X de menos 0,08% fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2020 a 2023 a serem observados pela Electro e fixar o preferencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste 2020 e 2022 conforme tabela abaixo de 20 a gente tem 5,92 21 5,92 sobre energia injetada e reajuste 22 também 5,92 e as perdas não técnicas 5,07 em 20 5,07 em 21 e 5,07 em 22 seguindo as metodologias já aplicadas pela casa é o voto senhores diretores em discussão só fazer um breve comentário sobre o item específico já foi colocado na apresentação do Fabiano também na apresentação técnica da área nós tivemos reunião com a empresa semana passada conversei bastante com o relator Efraim sobre a alocação das perdas nas DITs que hoje pelo modelo do contrato que é o modelo do contrato anterior as prorrogações essas perdas acabam sendo alocadas somente aos consumidores cativos nós estamos ou consumidores regulados nós estamos tratando no âmbito da audiência pública da revisão do ProRet tratar de forma geral para todos como deve ser em regulação mas nesse caso específico a gente tinha duas possibilidades ou fazer uma aprovação parcial do ProRet com esse item específico ou tratar de forma específica no processo de revisão tendemos mais simples tratar como o relator colocado o relator propôs já distribuir o efeito das perdas nas DITs para todos os consumidores cativos e livres o que traz sem dúvida nenhuma justiça para entre os pagadores uma melhor alocação de uma melhor distribuição entre os pagantes das perdas nas DITs eu acho que está bem encaminhado nesse sentido a proposta por isso o restante só parabenizar as superintendências como o diretor Efraim colocou na reunião de hoje temos diversos processos tarifários sem dúvida demandou um trabalho intenso na superintendência do Davi que está aqui presente queria também só fazer um comentário na realidade é só um destaque que mostra a necessidade para que concluamos o mais rápido possível dentro do prazo combinado aqui na nossa agenda regulatória a revisão da resolução 482 687 que alterou a resolução 482 o número que foi apresentado 30 mega de potência instalada na concessão da Electro então é uma concessão grande esse número de fato ele é um número que salta aos olhos mas numa concessão que tem um mercado muito grande esse número talvez ainda não salte aos olhos mas é um número quando você avalia do seu ponto de vista absoluto é um número realmente elevado então e aí a gente tem que cada vez mais esse número crescendo tem todo o impacto na composição da tarifa das distribuidoras acho que é importante a gente não se fechar para a modernidade que é o que está posto mas deixarmos isso para ser tratado adequadamente em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Electro a vigorar a partir de 27 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 8,32% sendo menos 2,89% para os consumidores em alta tensão e menos 11,17% para os consumidores em baixa tensão e demais itens de acordo com o dispositivo de voto do relator próximo processo item 9 da pauta processo 48.500.00.13.05 barra 2018 traço 61 assunto recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco CELP em face do auto de infração número 6 barra 2014 lavrado pela agência de regulação de Pernambuco ARP que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das subvenções econômicas de baixa renda referentes aos exercícios de 2010 e 2011 diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto e informo que há pedido de sustentação oral por parte da empresa bom dia a todos senhores diretores demais participantes da trigésima reunião pública ordinária da diretoria em ação fiscalizadora para verificação do cumprimento da legislação pertinente a apuração da diferença mensal de receita DMR ocorrida no período de 22 a 28 de julho de 2014 para apuração dos créditos unificados para concessão de desconto para as unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renda da companhia energética de Pernambuco CELP referente aos anos de 2010 e 2011 a agência de regulação de Pernambuco ARP emitiu o termo de notificação 6 de 2014 em 26 de agosto com seus detalhes constantes no relatório de fiscalização 8 de 2014 após a manifestação da CELP a ARP emitiu o alto de infração 6 de 2014 de 10 de novembro consignando multa em valores históricos de 38 mil 594 reais e 53 centavos ao concessionário conforme tabela 1 abaixo em 21 de novembro de 2014 a CELP tempestivamente interpôs recurso em face do AI em tela a concessionária de energia elétrica a qual em sede de juízo de reconsideração decidiu pela manutenção da multa mas modificou o valor da DMR final em função do acatamento de 4 casos na condição de abre aspas glosa em face da manutenção da penalidade o recurso seguiu para a deliberação da diretoria colegiada da ARP a qual deliberou por meio do despacho 33 de 18 de 22 de novembro de 2017 pelo seu improvimento em 6 de fevereiro de 18 a ARP enviou o ofício 21 notificando a CELP a respeito da emissão do despacho 33 de 22 de novembro de 17 em 16 de fevereiro de 18 a CELP interpôs recurso em face da diretoria colegiada da ARP alegando entre outras coisas a ocorrência de prescrição intercorrente a ARP houve por bem não se retratar e em razão disto o recurso foi encaminhado a apreciação da ANEL como instância final recursal em 19 de março de 18 o processo foi distribuído ao diretor Tiago de Barros Correia em 29 de junho de 18 a CELP foi recebida então pelo diretor relator da matéria o doutor Tiago em 30 de agosto de 18 a SFE encaminhou consulta à Procuradoria Federal a respeito da alegada ocorrência da prescrição intercorrente e principalmente de seus efeitos em 1 de outubro de 18 o processo foi a mim distribuído tendo em vista o término do mandato do diretor Tiago de Barros Correia em 23 de outubro de 18 foi aprovado o parecer 409 da Procuradoria Federal da ANEL em 4 de dezembro de 18 a empresa encaminhou memoriais ratificando as manifestações anteriormente apresentadas e indicando que diante da ocorrência de prescrição intercorrente o processo de fiscalização deveria ser integralmente extinto leia-se aqui não apenas os efeitos da fiscalização da multa pecuniária em si mas também dos efeitos no reembolso dos valores de DMR em 16 de maio de 19 minha assessoria por meio do memorando 177 solicitou manifestação da SFE em relação ao valor de DMR a ser glosado e quanto ao procedimento que deve ser seguido para a execução de tais valores em resposta a SFE emitiu o memorando 184 de 24 de maio é o que se tem a relatar informo que é pedido de sustentação oral pela CELP na pessoa do senhor Tiago Moreira procurador da empresa informo que o senhor tem 10 minutos senhores diretores senhor procurador geral senhor secretário geral demais presentes diretor Sandoval e demais diretores a sustentação que ela passará ao largo do objeto do processo a gente vai tentar aqui de alguma forma defender as boas práticas regulatórias e o devido processo legal com todas as venas da decisão proferida pela agência reguladora do estado do Pernambuco dentro dessa ótica a gente trouxe uma breve contextualização e aqui eu chamo atenção a esse período intermediário o processo ele ficou exatos três anos dois meses e dez dias parados na ARP isto é incontroverso no processo não somos apenas nós a CELP quem está defendendo isso mas o próprio parecer da procuradoria da ANEL trouxe essa data dentro dessa ótica dois serão os pontos a serem abordados o primeiro por óbvio a prescrição intercorrente nesse processo o segundo a nulidade do julgamento ocorrido do recurso administrativo lá na agência reguladora de Pernambuco bom com relação a prescrição diz o artigo o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 9873 incide prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos ora se em controverso é que o processo está parado há três anos há mais de três anos a prescrição deve ser aplicada portanto o que se conclui é que em controverso é a prescrição pois o processo ficou parado três anos dois meses e dez dias e isso está dito aí a gente trouxe alguns trechos do parecer da procuradoria da ANEL em que de fato atesta a ocorrência de prescrição esse seria o primeiro o primeiro a primeira passagem e demais passagens que a gente destaca aquela lei me permite até ler resta assim plenamente consumada a prescrição intercorrente prevista no parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 9783 neste contexto se faz necessário declarar extinto o presente processo administrativo punitivo com o consequente arquivamento dos autos portanto senhores diretores ao entendimento da CELP como a gente disse a gente não não pretende aqui defender que a agência reguladora não pode aplicar penalidade ela não pode ou a própria agência estadual não pode aplicar penalidade ao contrário disso ela pode deve aplicar mas desde que respeitado o devido processo legal e respeitado as boas práticas regulatórias neste processo senhores diretores com todas as venas a penalidade muito menos a devolução da subvenção tarifária para consumidor de baixa renda deve ser deve ser extinta em razão de que o poder de polícia se faz por meio de processo administrativo há precedentes dessa diretoria a gente trouxe aqui um voto do hoje diretor-geral André Peptoni um voto então diretor Reive que arquivam processos por prescrição intercorrente bom com relação ao segundo ponto da sustentação oral que é o quórum mínimo para julgamento eu chamo a atenção o que foi dito até hoje pelo diretor-geral no início dessa sessão doutor André o senhor começou a sessão constantemente o quórum mínimo de três diretores podemos dar início à sessão não é o que aconteceu nesse caso senhores diretores o caso o inciso a linha D do inciso primeiro do artigo 39 da resolução 417 permite indica que o quórum mínimo é de três diretores no caso específico a própria procuradoria da ANEL também disse que o voto violou frontalmente esse dispositivo pois o voto o recurso administrativo foi julgado por apenas dois diretores portanto nulo é ao entendimento da CELP o julgamento inclusive então o que a gente tem de consideração final que a prescrição é incontroversa a nulidade do julgamento por inexistência de quórum mínimo também é incontroversa o processo é meio para exercer o poder de polícia então não há como se distinguir prescrição ou quais os tipos de prescrição e que o processo deve ser portanto arquivado com as considerações a gente agradece e pede o provimento do recurso obrigado procuradoria muito obrigado Tiago pela sustentação oral senhor diretor geral a procuradoria mantém uma relação muito próxima com a advocacia e eu aqui eu externo meu agradecimento aos advogados em especial a Tiago que é parceiro nosso em algumas ações judiciais e adversário também em tantas outras e com essa introdução eu não vou concordar com a sustentação oral apesar de da sua maestria o que deve ser pontuado aqui foi isso que a procuradoria fez no parecer cujo número eu já não me lembro acredito que é o 409 2018 é de fato como levantado por Tiago de reconhecer a existência da prescrição intercorrente então em relação a aplicação da penalidade não há como a ANEL aplicar a multa aquela penalidade de multa a lei número 9873 de 1999 ela estabelece no seu artigo primeiro o parágrafo primeiro o prazo de 3 anos para a prescrição intercorrente essa é uma coisa mas como diria o filósofo do futebol eu já não me lembro o nome uma coisa outra coisa outra coisa em relação a sanção no exercício do poder de polícia da ANEL sanção civil de devolução de valores ao consumidor essa é outra relação e que não é atingida pela prescrição intercorrente a prescrição intercorrente não isenta a empresa do descumprimento das normas setoriais da ANEL então a ANEL nesse momento cabe-lhe determinar a devolução da subvenção baixa renda esse ponto não está inserido na lei número 9873 que estabelece textualmente o prazo de prestação para o exercício de ação punitiva pela administração pública federal aqui se tem uma sanção é verdade porém uma sanção de caráter regulatório e civil numa relação distribuidora consumidor por essa razão nós mantemos o parecer e divergimos de um parceiro em tantas ações mas adversário em tantas outras também senhor procurador um outro ponto trazido pela sustentação do doutor Tiago também aproveito e agradeço a sua sustentação com relação a alegação do quórum mínimo você poderia também versar sobre esse comentário sim de fato há uma irregularidade no quórum mínimo mas que pode ser convalidado no âmbito da agência reguladora se fosse uma instância final não haveria o que se fazer porém até o parecer trata disso essa questão ela se torna menor já que em relação a aplicação da penalidade já foi reconhecida a pressão intercorrente então não há que se falar em multa e a deliberação então essa é uma questão maior e que termina por tornar prejudicada a análise da 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 deliberação por dois votos mas ainda que assim não fosse essa essa nulidade poderia ser convalidada aqui no âmbito da diretoria da ANEL perfeito e um outro ponto também que a gente poderia destacar é que a questão da devolução dos recursos ela ao que consta ela é incontroversa ou seja não há dúvida quanto à técnica quanto aos valores pelo menos isso não versou no recurso trazido pelo procurador procurador da empresa então vamos à fundamentação este voto analisa recurso administrativo interposto pela CELP em face do AI 6 de 14 lavrado pela ARP que aplicou penalidade de multa ao agente em valores da ordem de 38 mil reais em valores históricos em decorrência de fiscalização das subvenções econômicas baixa renda referentes aos exercícios 10 e 11 a decisão que encaminham é no sentido de primeiro extinguir o processo de fiscalização devido à prescrição intercorrente e dois homologar os valores devidos de diferença mensal de receita DMR para os anos 10 e 11 para que eles sejam considerados pela SRD quando do estabelecimento da subvenção tarifária relacionada à subclasse residencial baixa renda e três determinar a ARP que apure os fatos que levaram à ocorrência da prescrição verificada da preliminar de prescrição intercorrente no recurso a CELP alega a ocorrência de prescrição intercorrente do processo durante sua manifestação na ARP vez que esta teria se mantido inerte por três anos dois meses e dez dias mas especificamente nada teria ocorrido entre a emissão do despacho 50 de 29 de novembro de 14 da coordenadoria de energia da ARP e o recebimento do ofício ARP 21 de 18 de 6 de fevereiro notificando da emissão do despacho 33 de 27 de 22 de novembro de 17 em face disto a SFE dirigiu consulta à Procuradoria Federal indagando se o transcurso em Albes de período superior a três anos entre as decisões da coordenação de energia da ARP e da diretoria colegiada da ARP a CELP teria o condão de acarretar a prescrição da penalidade no parecer que emitiu a Procuradoria foi categórica em afirmar que de fato ocorreu prescrição intercorrente isto significa dizer que a inércia da administração em não praticar atos processuais necessários ao andamento do feito redunda na impossibilidade desta em persistir na sua pretensão de agir ou atuar no processo instaurado em síntese manifestou-se a douta Procuradoria que se encontra prescrita a pretensão punitiva da ANEL quanto a este processo já que a prescrição intercorrente implica anulação do processo quanto a multa aplicada importa esclarecer que apesar de a decisão da diretoria da ARP que redundou no despacho 33 ter ocorrido em período inferior a 3 anos este não foi publicado e nem de outra forma teve seu conteúdo comunicado a recorrente a demora em dar ciência autuada invalidou qualquer pretensão da ARP em ver interrompida a prescrição a punição publicidade da decisão é requisito de validade do ato para que este possa produzir seus efeitos entretanto há questão adicional relacionada à deliberação da diretoria da ARP que diz respeito a sua própria validade na consulta à Procuradoria Federal a SFE indagou quanto a validade do julgamento do recurso vez que teria ocorrido com apenas dois diretores presentes na reunião de diretoria quanto a isto a Procuradoria afirmou tratar-se de julgamento nulo haja vista ter ocorrido em afronta ao artigo 39 da resolução 417 de 2010 que trata da delegação de competência às agências estaduais com isto se confirma inequivocamente à prescrição nada obstante manifestou-se a Procuradoria Federal também que a extinção do processo não interfere no entendimento da ARP de que a CELP deve devolver os valores referentes à diferença mensal de receita calculados a maior conforme depreende-se do excerto a seguir eu vou ler aqui apenas o penúltimo parágrafo percebe-se que não há nenhum aspecto punitivo na decisão mas sim a busca da conformidade entre os valores previamente homologados pela ANEL para a subvenção tarifária relacionada à subclasse residencial baixa renda e o valor apurado pela fiscalização de diferença mensal de receita é a busca da verdade dos fatos de modo a evitar o enriquecimento indevido da distribuidora e não prejudicar os consumidores com o pagamento de uma subvenção mais elevada do que o previsto na legislação portanto entendemos que a incidência da prescrição intercorrente que extingue o processo punitivo não tem efeitos na decisão da ARP acerca dos valores da diferença mensal de receitas em relação aos valores previamente homologados pela ANEL para a subvenção tarifária relacionada à subclasse residencial baixa renda desta forma nos termos do parecer emitido pela procuradoria resta resguardado ao consumidor da CELP o devido ressarcimento identificado na apuração ocorrida entre 22 e 28 de julho de 14 referente aos anos de 10 e 11 isto é a punição pela não conformidade deve de fato ser anulada mas a determinação para a devolução dos valores referentes à diferença mensal de receita calculadas a maior identificar glosa dos valores de DMR identificados durante a fiscalização deverá ser mantida assim cabe a ANEL de ofício decidir pela observação e cumprimento pela concessionária da norma vigente à época resolução normativa 89 de 2004 assim como a adequação dos valores que foram previamente homologados com o que efetivamente foi constatado de modo a evitar o enriquecimento indevido da concessionária neste contexto entendo que uma vez tomada a ciência da questão e aferida a exatidão dos cálculos realizados pela ARP deve ser mantida determinação no sentido de que seja realizado a glosa da diferença mensal de receita com base nesse entendimento solicitei manifestação da SFE quanto aos valores de glosa devidos e quanto ao procedimento para sua efetivação em resposta a superintendência informou o valor devido para a glosa e o procedimento a ser seguido pela NEO conforme transcrição a seguir me permitam não fazer citação ao texto aqui da SFE nesse sentido em caminho acompanho o posicionamento da Procuradoria Federal e da SFE pela extinção e arquivamento do processo punitivo instaurado pela ARP e de ofício por determinar a glosa dos valores de diferença mensal da receita em relação aos valores homologados pela NEO para a subvenção tarifária relacionada a subclasse residencial baixa renda ademais cabe mencionar que diante de casos de prescrição a agência estadual deve realizar apuração dos fatos que levaram a citada ocorrência visando corrigir os procedimentos e implementando controles para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer e ainda instaurar se cabível sindicância interna para apuração das responsabilidades antes de passar para a leitura do dispositivo queria lembrar que quando eu desempenhava a função de superintendente da SFE nós identificamos alguns casos de prescrição de processos na ARP o encaminhamento foi semelhante nós pedimos que fossem feitas a apuração pelos órgãos de controle do estado de Pernambuco então reforço aproveitando a presença do superintendente aqui para em momento seguinte que isso seja informado à diretoria para que avaliemos a infraestrutura da agência para manter convênios com a agência nacional de energia elétrica em especial na época doutor André havia uma grande lacuna na indicação dos diretores da agência então realmente chegou um momento lá que o governo do estado não encaminhou os nomes ou houve demora para sabatina na assembleia estadual bem passando a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 0013 05 de 2018 voto por primeiro conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia energética de Pernambuco CELP em face do alto de infração 6 de 14 lavrado pela agência de regulação de Pernambuco ARP que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização das subvenções econômicas de baixa renda referente aos períodos de 10 e 11 para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 9.873 de 99 e extinguir o processo sem o julgamento de mérito 2 homologar os valores devidos de diferença mensal de receita DMR identificados na análise do pedido de reconsideração DMR pedido de reconsideração APR emitida pela ARP no valor de 566.699,25 reais para o ano de 2010 e 4.326.976,43 reais para o ano de 2011 e 3 determinar a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD que proceda aos registros destas diferenças e por fim item 4 determinar a ARP que apure os fatos que levaram a ocorrência da prescrição no presente caso visando corrigir os procedimentos implementando controles para evitar que casos semelhantes voltem a ocorrer e ainda instaurar se cabível sindicância interna para apuração de responsabilidades é o voto em discussão vamos pegar a fala aqui do nosso procurador que ele atribuiu um jogador de futebol mas até onde eu sei um provérbio português uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é o seguinte nós temos que analisar aqui são dois pontos que estão submetidos a análise primeiro uma penalidade de multa de 38.594 reais relativa a uma infração cometida pela concessionária e aí eu hei de concordar com a sustentação oral que essa penalidade está evada de vício primeiro pelo fato do colegiado não ter competência para estabelecer a multa com dois diretores exigiria um coro mínimo de três e segundo ocorreu a intercorrência do processo a prescrição intercorrente no processo então um fato gera justo gera suficiente para anular a penalidade aqui temos dois fatos e de acordo com o relator da matéria o diretor Sandoval está sendo proposta a nulidade da penalidade que de fato é nula em razão desses dois fatos agora a outra coisa é a DMR ou seja a tarifa de energia tem uma projeção para o desconto do baixa renda e a gente faz a checagem no ano a ano então no ano a ano identificou-se aqui em 2010 em 2011 essa diferença em prol da concessionária ou seja ela ficou o recurso gasto para o fim da DMR foi inferior ao que a concessionária projetou num ano procurando aqui no processo foi 400 mil e o outro foi na casa de 4 milhões 4 milhões de reais foi 500 566 mil e 4 milhões de reais então não tem sentido é o fato da origem da apuração estar viciada não haverá essa devolução esse recurso não é da concessionária por isso que voltando ao início uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa então a multa tem que se afastar de estar sendo agora a devolução ela é necessária e o fato do processo punitivo estar contaminado não contamina a devolução porque isso não é recurso da concessionária é só complementar reforçando a posição do relator do procurador do diretor-geral muito bem defendido que esse recurso é do consumidor o fato de ter um vício na construção da penalidade não tira esse fato de que o recurso não é da concessionária é do consumidor por isso eu entendo que a minha mente também e também acho que é um ponto que foi incontroverso o valor incontroverso os valores identificados e ratificados pela área de fiscalização o fato também é que a questão da penalidade de fato ela não pode existir em hipótese alguma pela questão fática do prazo que foi violado e também do próprio julgamento que foi um julgamento com apenas dois diretores mas os valores que são incontroversos e são devidos de fato eles têm que ser reembolsados pela distribuidora essa é a nossa visão e corroborada pela opinião dos diretores exato a conclusão de que o processo de apuração está viciado não justifica a concessionária ficar com esse recurso sem a devida devolução aos consumidores e até os dois exemplos citados o precedente dizia único e exclusivamente ao processo punitivo então assim essa decisão está guardando coerência com os dois precedentes citados o processo punitivo está anulado conforme o termo aqui do relator ele está sendo extinto sem julgamento de mérito é exemplo dos dois precedentes citados agora o ato decorrente que não tem nos outros dois precedentes citados é a justeza da devolução do recurso ao consumidor então em votação voto com o relator também em voto com o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito dar provimento ao recurso administrativo interposto pela CELP que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da subvenção econômica de baixa renda referente ao exercício de 10 e 11 para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente nos termos do artigo primeiro para afirmar o artigo primeiro da lei 987399 e extinguir o processo punitivo sem julgamento de mérito e homologar os valores devidos a DMR diferença mensal de receita identificada na análise do pedido de reconsideração emitida pela ARP no total de R$ 566.699,25 relativo ao ano de 2010 e R$ 4.326.976,46 relativo ao ano de 2011 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo item 14 processos 48.500.004086 barra 2017 traço 91 48.500.0058.48 barra 2017 traço 77 48.500.004353 barra 2017 traço 21 48.500.0056 63 barra 2018 traço 43 Assunto requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica Abrat com vistas à suspensão de cobrança de parcela variável por indisponibilidade PVI em decorrência de eventos relacionados a explosões de transformadores de corrente pedido de medida cautelar interposto pela MGE Transmissão SA com vistas à suspensão de cobrança de PVI em decorrência de evento na subestação Mesquita e requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico INES com vista à anuência para obras de melhorias relacionadas ao plano de modernização de instalações PMI 2018 traço 2021 Diretor Relator Rodrigo Limpe Nascimento informa que a pedido de sustentação oral em reunião do CMSE ocorrida em 8 de março de 2017 deliberou-se que o ANS deveria coordenar análise em conjunto com o ANEL e com o MME sobre a causa das múltiplas explosões de TC do que resultou a criação do grupo de trabalho Vida Útil de Transformadores de Instrumentos em diferentes decisões sobre o tema a ANEL deu provimento a pedido de medida cautelar para a suspensão da aplicação de PVI em ocorrências envolvendo explosões de TC tendo encaminhado os autos dos processos a SRT para análise e decisão sobre o mérito por meio da nota 62 de 2018 a SRT opinou sobre o tema em 6 de agosto o processo foi distribuído a esta relatoria em 29 de agosto de 2018 a ABRAT apresentou o ANEL requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar para a suspensão até 30 de novembro de 2018 dos descontos de PVI ocasionados por desligamentos em instalações de transmissão de seus associados em decorrência de explosões de TC a associação reiterou pleitos pretéritos de dois de seus associados e requereu adicionalmente que a suspensão fosse cautelarmente concedida a eventuais novas ocorrências bem como as já ocorridas mas que ainda não haviam sofrido desconto as concessionárias até 3 e MGE também apresentaram pedido de medida cautelar com o mesmo objeto para os eventos ocorridos respectivamente nas substações Tacayunas e Mesquita por meio do despacho de 2.496 a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade em parcial atendimento aos requerimentos administrativos suspender cautelarmente a aplicação da PVI relacionada aos desligamentos ocasionados por explosões de TC até 30 de novembro de 2018 data prevista para a conclusão do relatório do GT Vida Útil de Transformadores de Instrumentos por meio da carta ONS 644 de 27 de novembro a ANS encaminhou a versão final do relatório conclusivo do GT Vida Útil de Transformadores por meio do ofício circular número 10 de 2019 de 8 de fevereiro a SFES solicitou a diversas concessionárias de transmissão o envio de informações a respeito das providências que estão sendo tomadas em face das conclusões e recomendações obtidas pelo grupo de trabalho em 28 de fevereiro de 2019 participei de reunião sobre o tema com a BRAT oportunidade em que foram exploradas as conclusões do grupo de trabalho e apresentados pretos diversos com substanciados na carta 7 de 2019 protocolada na ANEL na mesma data em 3 de maio de 2019 minha assessoria solicitou a SRT avaliação das seguintes solicitações feitas pela BRAT não aplicação de PVI pretérito e futura as concessionárias de transmissão para ocorrências vinculadas à explosão dos TC CHT 550 da Austin GE tipos R6 e R7 estabelecimento de um plano de substituição de equipamentos pela ANEL e pelo INS isenção de PVI para execução das substituições de equipamentos necessárias e tratamento diferenciado que viabilizasse as autorizações de substituições desses equipamentos por meio do memorando 64 a SRT respondeu por meio do memorando 184 de 2019 minha assessoria solicitou da SFE análise e manifestação acerca dos mesmos pontos apresentados pela BRAT com destaque ao item 2 estabelecimento de um plano de substituição de equipamentos pela ANEL e pelo INS diante do ofício circular 10 de 2019 e das respostas que haviam sido recebidas das transmissoras por meio da nota técnica 62 a SFE expôs seu entendimento e apresentou suas conclusões sobre a matéria em 1º de agosto minha assessoria participou de nova reunião com a BRAT a pedido da associação é o relatório para a sustentação oral o representante da BRAT o senhor Mário Miranda Dias bom dia a todos cumprimento o diretor André o diretor Efraim Sandoval e o diretor relator Rodrigo e os membros da gestão da BRAT de fato as informações prestadas estão perfeitamente justas do do prezado diretor Rodrigo e eu vou até passar o histórico para frente o INS então encaminhou o relatório demandado pelo CMCA ANEEL e somente por parte do Ministério de Minas e Energia formalmente nos encaminhou no mês de maio mas não afetou absolutamente a preocupação de atuar diligentemente pelas transmissoras e com isto até então o relatório do INS tinha como estado a ocorrência inusitada excepcional de explosão de 53 transformadores de instrumentos hoje já são 70 e até então o INS trabalhava com um número que variava de 600 até mil equipamentos não se tinha noção deste número real por isto a superintendência de fiscalização da ANEEL no mês de fevereiro solicitou um programa de substituição desses transformadores algo bastante difícil que nós ainda precisávamos dimensionar qual era a quantidade desses equipamentos hoje nós sabemos 1.164 transformadores de corrente instalados em todo o Brasil e então nós iniciamos com o INS um programa de trabalho de avaliar onde é que seriam as localizações mais prementes baseado no estudo do INS que dizer que a localização física dos TCs não era o fator determinante para as explosões e que as análises estatísticas dos mesmos mostravam que a falha era muito superior aos dados internacionais que faziam a correlação dos mesmos por isso o INS recomendou a substituição de todos esses transformadores de instrumentos nominados a Abrat com as transmissoras colaboraram muito com o INS para poder identificar qual era o modelo e a família que estavam dando causa a essa excepcionalidade que são os nominados R6 e R7 com isso iniciou-se o desenvolvimento de um plano de ação para essa substituição e o INS coloca que deveria dar-se um tratamento de excepcionalidade para poder viabilizar as autorizações de substituição ou seja prioridade a substituição dos equipamentos dada a responsabilidade formal do INS na continuidade e confiabilidade operativa por isso a sua recomendação era de definir por parte de fabricante tradicional internacional do diagnóstico detalhado da causa raiz das explosões para nós não convivermos com isto no setor elétrico é a primeira vez que nós deparamos com essa situação inusitada e que envolva todo o sistema interligado nacional e também o INS sugere um tratamento particularizado para as indisponibilidades decorrente destas explosões assim como as ações necessárias às substituições dos equipamentos desse modelo instalado no nosso entender há um excludente de responsabilidade vez que o grupo de estudo do INS ratificou que estes equipamentos atenderam e atendem plenamente às normas internacional IEC e brasileira BNT aplicáveis ao assunto todas as verificações e testes de recepção mostraram conformidade do equipamento dentro das melhores práticas da engenharia foram atendidos todos os requisitos dos editais de licitação esses TCs foram adquiridos e instalados atendendo aos anexos dos editais de licitação de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica evidentemente precedido de implantação de obra pública ou seja as transmissoras adquiriram os equipamentos baseado no anexo definido no edital de licitação que está no contrato de concessão mas mesmo assim os equipamentos falharam nós não conseguimos definir o motivação precisa da participação efetiva do fabricante que até então tem levado para um defeito oculto para nós e a recomendação também do NS é de que a segurança das pessoas em torno desse TCs tem que fazer um círculo de 30 metros de raio ou seja proibiu-se os operadores de trabalhar nas suas próprias subestação por causa da segurança a insegurança inerente a esses equipamentos então nós pleiteamos uma aprovação simplificada do processo de registros para a substituição junto ao NS e que dê prioridade a esses transformadores a esse programa de substituição em nome da confiabilidade e continuidade operativa e também mesmo com esta atuação diligente das transmissoras porque para ela informar a SFE sobre o programa de trabalho teve que consultar o mercado fabril altamente demandado e eu dou o exemplo da state grid aqui presente que tem que substituir 360 TCs mesmo tendo o mercado fabril da China vai levar de 4 a 5 anos para tanto e é quando chegar lá já explodiram ou seja é um caso muito sério para nós tratarmos e no nosso entender as resoluções aplicáveis não trata dessa excepcionalidade de encerramento de vida útil sistêmica onde se cumpriu toda a regra do anexo do edital de licitação onde essa vida encerrou antes da regulatória por isso o nosso pleito é da não aplicação da PVI pretérito e futura diante de uma excludente de responsabilidade de ocorrência de caráter estrutural diferenciado onde as transmissoras atenderam todas as normas dos ensaios e requisitos previstos na concessão e que prestam uma adequada prestação de serviço decorrente do cumprimento diligente da terminação emanada pelo poder concedente para assegurar a continuidade e a eficiência e segurança objetiva das instalações e a responsabilidade do empreendedor onde as transmissoras são responsáveis comercialmente pela aquisição de novos equipamentos e deverá promover os acertos de contratos com esse fabricante anterior ou seja o consumidor não tem nada a ver com a questão comercial de aquisição de novos transformadores e há uma jurisprudência a respeito que foi o caso também do óleo Ninas que foi um fator atípico excepcional que ocorreu já há mais de uma década que mesmo contratando óleo isolante para os transformadores e reatores considerando as normas internacionais aplicáveis quando eles entraram em operação apareceu o enxofre corrosivo a NEO então também se envolveu e deu um prazo para as transmissoras trocarem esse óleo que não se conhecia pela especificação técnica então nós consubstanciamos o nosso pedido baseado neste parecer do óleo Ninas para que também dê um prazo para nós façam uma programação fast track com o NS para a gente poder prover o mais rápido possível e a solicitação para a NEO é a isenção de PVI pretérito e futura dada a responsabilidade que nós temos que articular com o fabricante nessa substituição do equipamento muito obrigado pela oportunidade agradeço ao presidente da BRAT doutor Mário Miranda procuradoria senhor diretor geral também agradeço a sustentação oral a procuradoria não foi consultada formalmente mas houve interação aqui com com o diretor relator e na nossa visão quanto a PVI a responsabilidade pelo bom funcionamento dos equipamentos é das transmissoras e se há algum vício no funcionamento dos equipamentos essa relação ela deve se dar entre transmissor e fabricante e não entre transmissor e consumidor muito obrigado procurador muito obrigado doutor Mário Miranda nesse período em que estou como relator do processo tivemos diversas interações com a BRAT com os associados da BRAT de fato é uma situação que gera uma preocupação grande em todo o setor dado a grande quantidade desse tipo de equipamento que vem ocasionando diversos acidentes no sistema de transmissão e sobre o caso específico agora vamos tratar o foco principal na análise da PVI tanto a pretérita como a futura passar a leitura do voto tratos de análise de requerimento administrativo apresentado pela BRAT contendo pleitos relacionados às múltiplas ocorrências envolvendo transformadores de corrente em especial quanto ao tratamento previsto na resolução 729 que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade e à capacidade operativa instalações da rede básica as solicitações feitas pela BRAT são em suma aquelas mencionadas no memorando 160 da assessoria da diretoria as quais reproduz novamente a seguir são as mesmas que eu citei na leitura do relatório no item 1 a associação solicita que não seja imputado as condicionárias de transmissão que tenham enfrentado ou que venham enfrentar tais ocorrências ou seja tanto para os eventos que já ocorreram quanto para os que possam vir a ocorrer o desconto da PVI prevista na resolução 729 o pleito específico restringido aos eventos vinculados às explosões dos TCs do tipo CHT 550 de fabricação da Alston GE tipos R6 e R7 já identificados como os elementos que concentram essas ocorrências no item 2 a BRAT faz referência à necessidade de um plano de substituições a ser estabelecido pela ANEL e pela ANS diante do volume de ocorrências e do consequente elevado número de substituições necessárias o qual encontra restrições na capacidade de fornecimento da indústria e na disponibilidade do sistema para que as trocas sejam realizadas foram reforçadas as dificuldades enfrentadas por seus associados quanto às condições de entrega de novos equipamentos prazo e quantidades disponíveis dado elevado número como colocado na apresentação de mais de 1.100 equipamentos nos itens seguintes pleiteia-se a isenção da aplicação da PVI quanto da realização das substituições que se fizerem necessárias bem como o tratamento diferenciado para a viabilização das autorizações para a realização das substituições comento nos tópicos seguintes as principais conclusões do relatório GT Vidaútil cada ponto do requerimento da BRAD e por fim o pedido de medida cautelar apresentado pela MGE Transmissão SA o qual não foi contemplado no despacho 2496 de 30 de outubro de 2018 em 27 de novembro de 2018 o INS encaminhou o relatório final do grupo de trabalho com diversas conclusões e recomendações a ANEL e ao MME o INS destacou os seguintes pontos como conclusões do trabalho para o mesmo nível de isolamento os equipamentos podem ter sido construídos com isolação menos robusta do que outros a concentração de ocorrências sugere a existência de problemas de projeto e ou de material o modelo do TC apresentou taxas de falha muito superiores ao mínimo aceitável mesmo com especificações técnicas ensaios e demais procedimentos técnicos de aquisição atendendo as normas técnicas e procedimentos de rede a localização física dos equipamentos nas subestações distância em relação às chaves de manobra por exemplo e no sistema localização das subestações não foi definido como fator determinante para as explosões inclusive o caráter aleatório das explosões que foi colocado na sustentação oral a causa raiz das ocorrências deve ser indicada pelo fabricante diante disso foram feitas as seguintes recomendações substituição de todos os transformadores de corrente do modelo citado para os níveis de isolamento indicados com códigos TAR6 e OR7 por outro modelo desenvolvimento de um plano de ação para as substituições priorizando os anos de fabricação 2006 e 2017 são aqueles com a vida útil aproximada de 10 a 12 anos foram os que apresentaram a maior recorrência de explosões abordagem diferenciada para viabilizar as autorizações de substituições definição por parte do fabricante de diagnóstico detalhado sobre a causa raiz das explosões e tratamento particularizado pela ANEL para as indisponibilidades decorrentes das explosões assim como para as ações necessárias às substituições sob a isenção de PVI em indisponibilidades decorrentes de sinistros com TCs a BRAT requer a não cobrança de PVI por indisponibilidades em instalações de transmissão decorrentes de explosões de TCs quando devidamente comprovadas para tanto fez algumas considerações dentre as quais destaco em resumo a seguinte os TCs que vem causando as indisponibilidades atendem plenamente as normas internacionais IEC e a brasileira ABNT para transformadores de corrente logo não há como atribuir aos agentes a responsabilidade pelos eventos uma vez que as falhas não são decorrentes de má escolha ou má gestão das concessionárias sobre seus equipamentos diante da abrangência trata-se de situação excepcional de caráter estrutural sistêmica as transmissoras atuaram de forma proativa conjuntamente com o INES CPO e MME e as substituições têm motivações de ordem técnica e de segurança de instalações e pessoas caracterizando a prestação de serviço adequado assim a indisponibilidade decorrente das explosões deve ser isenta de responsabilidade objetiva por parte das concessionárias e portanto não deve se caracterizar como descontinuidade do serviço a BRAT reforça que a situação descrita caracteriza excludente responsabilidade das transmissoras que não deixaram de prestar o serviço de transmissão de forma adequada e que ao efetuar a cobrança a administração estaria faltando com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade assim considerando-se o caráter excepcional da situação bem como as ações que têm sido desenvolvidas não caberia a aplicação de penalidades quando consultada a SRT opinou por meio da nota 62 de 2018 que a ocorrência de desligamentos intempestivos de FT devido à explosão de TC mesmo que por causas sob investigação de grupo de trabalho formado para este fim deve ter PVI apurada e aplicada nos termos estabelecidos do normativo comentou que as transmissoras são responsáveis pelo serviço de transmissão prestado e que não há necessidade de identificação de dolo ou culpa antes da aplicação da PVI que tem natureza de incentivo econômico em decisão recente acerca da medida cautelar apresentada pela TSP com vista da suspensão da cobrança de PVI diante da explosão de um TC na SEA Itatiba em 20 de maio de 2019 a diretora relatora avaliou inexistir fumaça do bom direito no pedido da requerente assim fundamentando o seu entendimento ocorre que diante do fato de que existe um problema nos TCs modelos CTH 550 fabricados pela GE a ausência de definição de causa raiz das explosões de TCs pela fabricante não implica o afastamento da aplicação da PVI uma vez que a relação entre a TSP e a GE não é sujeita à regulação resulta de uma escolha empresarial da transmissora reforçando portanto o posicionamento do procurador geral a TSP tem responsabilidade exclusiva na aquisição de equipamentos e materiais bem como na escolha de fabricantes e fornecedores como estabelecido no item 3.13 do edital no qual a TSP desagrou sua vencedora do lote G desse modo ainda que as explosões dos TCs da GE sejam causadas por vício oculto de origem desconhecida pelo fabricante e pela TSP do ponto de vista regulatório e contratual a responsabilidade pela qualidade dos equipamentos adquiridos e pela disponibilidade das instalações permanece sendo da concessionária de transmissão apesar de a decisão restringir-se ao requerimento interposto pela TSP a ocorrência na SEA Itatiba tem a mesma natureza das demais ocorrências de forma que o entendimento externado ao qual some as considerações pode ser estendido ao tema em apreço ainda que a sede medida cautelar o voto explorou o principal ponto que norteia a discussão qual seja a responsabilidade que possui o transmissor ao adquirir e empregar equipamento em sua rede com efeito a ANEL não possui qualquer gestão sobre as escolhas do concessionário de forma que em regra recaem sobre ele os bônus e também os ônus de suas escolhas interessando a ANEL justamente o produto dessa delegação não se pode negar a abrangência das ocorrências que não se restringe a um ou outro concessionário tampouco a proatividade e diligência de alguns concessionários o que no entanto não é suficiente para isentar-lhes da responsabilidade sobre o ocorrido uma vez o consumidor é impactado ou pelo serviço ou pela arrecadação da PVI o ônus da isenção recairia sobre o consumidor o que não entendo adequado segundo a BRAT tais equipamentos atendem plenamente as normas internacional IEC e brasileira ABNT entretanto esta condição também é atendida por tantas outras instalações que nem por isso deixam de se submeter a aplicação na parcela variável tal condição não tem o condão de afastar a responsabilidade do agente que independe do reconhecimento de dolo ou de culpa alega-se ainda que a conduta dos concessionários demonstra que o serviço nunca deixou de ser adequadamente prestado em referência que estabelece o artigo 6º da 8987 entretanto a interpretação dada ao estado do artigo de que a interrupção motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações não se caracteriza como a descontinuidade do serviço e por esta razão a cobrança da PVE é indevida é incompatível não apenas com o caso concreto mas com toda a regulamentação sobre o tema isto pois a prestação de serviço adequado é condição legal exposta em contrato porém não excludente da aplicação da parcela variável como já pacificada na agência a parcela variável não configura propriamente uma penalidade esta se insere na concessão como componente da remuneração da concessionária de acordo com o desempenho do serviço prestado neste sentido trata-se de mecanismo de incentivo à busca de maior eficiência pelos concessionários de transmissão a qual por isso mesmo não exclui a possibilidade de aplicação de outras penalidades diante do exposto compartilhe o entendimento de que a aplicação da resolução deve ser preservada não devendo isentar as concessionárias de transmissão envolvidas da aplicação da PVE quando devida em eventos já ocorridos ou que por vetura venham a ocorrer agora sobre o plano de substituições de equipamentos este ponto recebeu a atenção especial da SFE que após consulta da diretoria manifestou por meio da nota técnica 62 de 2019 seu entendimento sobre o tratamento a ser dispensado aos equipamentos que ainda se encontram em operação afinal tão ou mais importante do que a observação dos sinistros que já ocorreram são os cuidados que devem ser tomados com o parque existente minimizando os riscos e os impactos de novos acontecimentos em reunião realizada no dia 1º de agosto a Brat informou que haviam sido contabilizados 79 equipamentos sinistrados além de 13 unidades substituídas antes de uma possível ocorrência de um total de 1.164 equipamentos a SFE manifestou concordância com a necessidade de substituição de todos os transformadores de corrente modelo CTH 550 que tem os níveis de isolamento igual a 650 kV de 1.550 kV igual a 1.175 kV e o código TA igual a R6 ou R7 por Tc de outro modelo Neste sentido a superintendência destacou que é do concessionário a responsabilidade pela adequada prestação do serviço de transmissão mas recomendou fortemente a realização das substituições pelos agentes que possuam tais equipamentos em suas instalações devendo neste caso ser enviados os respectivos cronogramas a ANEL Por fim a SFE alertou que diante das conclusões e recomendações já conhecidas novas ocorrências estão sujeitas a instalação de processo formal de fiscalização para apuração de responsabilidades no rito da resolução 63 e que a conduta da transmissora será levada em consideração na dosimetria de eventual penalidade em processo fiscalizatório Com base no exposto no relatório do GT Vida Útil Transformadores de Equipamentos e na nota técnica da SFE cabe algumas considerações No caso em tela não cabe a ANEL determinar as concessionárias que substituam os equipamentos que integram suas bases de ativos Mesmo com as conclusões e recomendações até o momento cabe a concessionária a gestão eficiente de sua concessão com vistas à prestação adequada do serviço para o qual foi contratada Neste sentido diante do número expressivo de unidades que hoje se encontram em operação pertence à gestão de cada empresa a observação de aspectos como a idade de cada equipamento a probabilidade de sinistro os prazos de entrega dos fornecedores os danos e prejuízos potenciais etc Cabe a regulador no entanto o controle do serviço prestado valendo-se para isso do arcabouço regulatório existente e das disposições contratuais Nesse ponto já destacou a área de fiscalização da ANEL que todos esses elementos deverão ser considerados em eventuais processos punitivos Não incumbe a ANEL o estabelecimento de um plano de substituições pois já existe para tantas necessárias disposições regulatórias Como já exposta a concessionária será mais eficiente nesse processo o que naturalmente não dispensa a interação com a ANS tanto pela participação nos estudos quanto pela programação das substituições tampouco o ANEL sempre que necessário É de conhecimento que algumas concessionárias se anteciparam na realização destas substituições justamente porque não dependem de um comando específico do regulador Mesmo considerando não serem necessárias medidas extraordinárias do ponto de vista regulatório não afasta a possibilidade de algum tratamento específico diante da particularidade da situação É o que comento a seguir Requer-se em tratamento particular para a realização das trocas de equipamentos no que tange a inclusão destas obras no PMI As substituições descritas se enquadram na resolução 443 de 2011 como melhorias conforme o artigo segundo da norma especificamente no inciso segundo que é substituição de equipamentos por motivo de obsolescência vida útil esgotada falta de peças de reposição risco de dano a instalações desgastes prematuros ou restrições operativas intrínsecas Diferentemente do aventado para requerente portanto a substituição desse equipamento não depende de prévia autorização por parte da ANEL necessária apenas para reforços ou melhorias de grande porte Para as melhorias de menor porte como as que ora se apresentam o regulador estabeleceu um mecanismo regulatório mais dinâmico sendo necessário apenas que estas estejam listadas no plano de modernização de instalações elaborado pela ANS para que façam jus ao recebimento de receita Aqui o artigo segundo estabelece que as melhorias referidas no inciso segundo mas não enquadradas no parágrafo primeiro e que constarem no PMI elaborado pela ANS terão a correspondente receita estabelecida no reajuste de receita anual permitida subsequente a sua entrada em operação comercial O PMI é encaminhado anualmente pelo ANS ANEL com horizonte de três anos compreendendo o período entre o primeiro e o terceiro ano subsequentes ao ano de sua elaboração Ocorre que uma vez classificadas como melhorias tais obras já contam com respaldo regulatório para isenção de aplicação da PVI que é o artigo segundo não será considerado para aplicação da PVI o desligamento incluído no programa mensal de intervenção para implantação de melhoria constante do PMI autorizada pela ANEL todavia o PMI ciclo 2018-21 vigente fora concluído em novembro de 2018 com uma revisão em janeiro de 2019 portanto de forma concomitante ao desenvolvimento dos estudos e conclusões pelo grupo de trabalho o que pode ter dificultado a inclusão no plano de algumas substituições que poderiam ser realizadas até a publicação do próximo ano aqui o ciclo provável que seja 2019 a 2021 por entender que o quadro que se apresenta exige tratamento mais célebre propõe-se que para estes casos seja dispensada a exigência de que as substituições dos TCs que ocorrerem até a publicação do próximo PMI constam do PMI ciclo 2018-21 para serem isentos da aplicação de PVI prevista na alínea C do inciso 4 do artigo 12 da resolução 729 ainda sobre esse ponto entendo que não é necessário estender essa medida aos planos subsequentes isto é para o PMI ciclo 2019-2022 e seguintes permanecendo válidas as condições atuais estabelecidas em norma podendo se tratar eventuais casos futuros individualmente ademais deve ser observada a importância que o plano possui para o planejamento do operador esclareço que a medida proposta não isenta a concessionária responsável pelas instalações das consequências de eventual não realização de substituições programadas por motivos próprios ou atribuídos a terceiros assim diante do tratamento proposto para as melhorias em relação a PMI atual entendo que a solicitação de isenção de PVI quanto da realização das substituições destes equipamentos fica devidamente equacionada o requerimento administrativo apresentado pelo ONS para inclusão excepcional de TC no plano de modernização de instalações 2018-21 em 12 de agosto foi distribuído por conexão requerimento administrativo apresentado pelo ONS diante de carta recebida da Manaus transmissora solicitando a inclusão do PMI 18-21 de diversas substituições de TC modelo CTH 550 em substações sob sua responsabilidade no requerimento o ONS solicita a anuência da ANEL para que as obras indicadas sejam consideradas como melhorias evitando-se a emissão de uma nova revisão do relatório diante do proposto no item anterior entendo que a necessidade manifestada pela transmissora será atendida agora sobre um pedido de medida cautelar apresentado pela MGE transmissão a concessionária MGE apresentou o requerimento com pedido de medida cautelar sobre o desligamento ocorrido na SM Esquita em 15 de outubro de 2018 assim como para outros desligamentos que viessem a ocorrer por este mesmo motivo até a conclusão pelo grupo de trabalho vida útil transformadores de equipamentos podendo o prazo ser estendido na hipótese de prorrogação dos estudos e análise do referido grupo em função da data de seu recebimento o pedido não foi contemplado no despacho 2496 de 2018 por meio da carta a concessionária reiterou sua solicitação considerando em seu entendimento a iminência de lhe ser dispensado tratamento desigual não isonômico sob pena de flagrante violação da igualdade material diante do provimento dado aos outros pedidos de cautelares diferentemente desses casos o desconto da PVI referente ao evento de 15 de outubro após confirmação pelo INS não poderia ocorrer antes de 30 de novembro de 2018 por questões próprias do processo de contabilização realizado pelo INS de todo modo pode-se afirmar que hoje o pedido como descrito perdeu seu objeto porém a concessionária reiterou seu pedido que naquele momento por já ter sido efetuada a cobrança implicaria o ressarcimento do valor total já efetivamente descontado como já mencionado uma vez que a suspensão da aplicação da PVI encerrou-se em 30 de novembro de 2018 conceder à MGE isenção para além desta data ou a devolução dos valores cobrados seria este sim tratamento não isonômico da mesma forma afastar a cobrança para eventuais futuras também feito pelos demais não foi atendido igualmente também significaria quebra da igualdade material portanto na presente análise confere-se o mesmo tratamento dispensado aos demais pedidos isto é não se concede isenção de PVI para ocorrências após 30 de novembro de 2018 assim como não se concorda com a devolução de valores já cobrados uma vez que tais cobranças foram ratificadas por fim passando ao dispositivo com base no exposto no que consta dos processos voto por dar parcial provimento ao requerimento administrativo apresentado pela BRAT convistas a negar provimento ao pedido de não aplicação de PVI pretérito futura às concessionárias de transmissão para ocorrências vinculadas à explosão dos TCs CHT 550 fabricante Alton GE tipos R6 e R7 negar provimento ao pedido de estabelecimento de um plano de substituição de equipamentos pela ANEA e pela ANS e autorizar que as substituições dos transformadores de corrente que ocorrerem até a publicação do próximo PMI sejam enquadradas na linha C do inciso 4 do artigo 12 da resolução 729 sem a necessidade de que conste no PMI e negar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela MGE transmissão de ressarcimento dos valores cobrados a título de parcela variável por indisponibilidade em razão de desligamento ocorrido na substação mesquita em 15 de outubro de 2018 é o voto em discussão bom quero parabenizar o diretor Rodrigo Limpe pelo voto e já dizer que eu concordo com o encaminhamento dado pelo relator porque a gente não tem que se falar de afastamento de PVI para explosões desses TCs as explosões desses equipamentos elas colocam em risco não só o sistema elétrico mas também pessoas e instalações isso é grave e a troca desses equipamentos ela tem que ser uma prioridade dessas transmissoras e a aplicação dessa parcela variável ela entra como indutor desse comportamento é isso também só fazer um comentário bem brilhantemente conduzido aqui pelo diretor Limpe nós sabemos a quantidade de requerimentos e eventos que foram analisados aqui pelo diretor e também dizer assim na época que nós instituímos o diretor André foi o relator da norma 729 e eu trabalhei como superintendente da SRT no momento e quando nós colocamos o dispositivo de isentar a parcela variável para a realização de estudos pesquisas ele tinha o fulcro de incentivar a engenharia nacional de forma a permitir que aprofundemos o estudo de causas que possam afetar o sistema agora e a isenção que demos foi naquele momento no momento de fazer os testes ao se descobrir que nós temos um problema localizado em um equipamento específico e quem decidiu fazer a compra foram as empresas a gente entende que o incentivo serviu para fazer as pesquisas como algumas empresas fizeram o State Grid está aqui e fez também para identificar a causa agora um segundo momento identificou-se a causa que é o problema nos TCs a isenção da parcela variável para os efeitos de explosões elas não se aplicam porque como foi falado não estamos avaliando nem dolo nem culpa o que nós estamos avaliando aqui é o incentivo econômico e se nós irmos em outro sentido nós estaríamos não estaríamos homenageando o dispositivo da parcela variável a receita de transmissão ela tem relação intrínseca com a disponibilidade do serviço e que tem aumentado muito graças ao bom desempenho das concessionárias de transmissão no país então acho que esse é o meu encaminhamento diretor limpe já concordando com a proposta aqui trazida vamos também registrar que esse foi um processo que exigiu múltiplas interações da agência reforçar o caráter de diálogo na condução desse processo pelo relator diretor Rodrigo Limpe e assim a gente compreende a excepcionalidade chamamos chamemos assim que vive o segmento de transmissão com esse equipamento específico a agência acho que participou ativamente desse processo permitindo estudo concedendo as inserções para a época do estudo entretanto agora depois da da sinalização com que se depreendeu de fato não há motivação para dar conceder isenção a parcela variável acho que os argumentos foram bem colocados a parcela variável foi muito bem discutida quando a aprovação da sua regulamentação na 729 e agora o que está se fazendo é dando cumprimento ao regulamento acho que o voto como já externado pelos meus colegas ao qual me associo às colocações está brilhantemente conduzido e é o que se depura depois de um grande período de interações com os agentes com a associação envolvida e uma grande discussão interna também pois envolveu vários técnicos nossos SRT SFE entre outros mas essas duas participando ativamente capitaneando as discussões bom em votação acompanho o relator acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu dar parcial provimento ao requerimento administrativo apresentado pela associação brasileira das empresas de transmissão de energia elétrica abrátil com vistas a negar provimento ao pedido de não aplicação a PVI pretérita e futura as concessionárias de transmissão para ocorrências vinculadas à explosão dos TC CHT-550 da fabricante Austin GE tipo R6 e R7 negar provimento ao pedido de estabelecimento de um plano de substituição de equipamentos pela ANEL e pelo NS autorizar que as substituições do TC do modelo CTH-550 TA-R6 e R7 da Austin e da GE que ocorreram até a publicação do próximo PMI sejam enquadradas na linha C do inciso IV do artigo 12 da 729 de 2016 sem a necessidade de constar em alguma PMI e negar provimento ao requerimento administrativo apresentado pela MGE transmissão SA de ressarcimento dos valores cobrados a título de parceira variável por indisponibilidade em razão de desligamento ocorrido na subestação Mesquita em 15 de outubro de 2018 próximo processo item 11 da pauta processo 48.500 001032 barra 2018 traço 55 assunto recurso administrativo interposto pela entubiara transmissora de energia SA ITE em face do despacho número 1704 barra 2018 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT que manteve o desconto da parcela variável por indisponibilidade PVI apurado pelo operador nacional do sistema elétrico NS decorrente dos atrasos para o término das intervenções realizadas na subestação Cuiabá nos dias 15 e 16 de agosto de 2017 para investigar as causas de explosões de transformadores de corrente tecendo o sistema interligado nacional 5 diretor relator Rodrigo Limpo nascimento e informa que é pedido de sustentação oral por meio da carta ITE 018 2016 a ITE reportou a neocorrência em suas instalações desde 2014 de explosões transformadores de corrente 500 KV modelo CTH 550 fabricados pela Areva Alston GE por meio da carta 08 2017 a ITE destacou que havia contabilizado novas ocorrências e que permanecia trabalhando com empenho na busca da solução para o problema da explosão dos TCs fabricados em 2016 e 2006 pela Areva Alston GE contando inclusive com o auxílio de especialistas da State Grid Corporation of China além de próximo e constante relacionamento com a empresa fabricante de tais equipamentos por meio da carta ITE 012 2017 a ITE ressaltou a continuidade da investigação por meio da programação de testes na SE Cuiabá escreveu os métodos que seriam empregados e solicitou que tais testes fossem isentos na aplicação da parcela variável por indisponibilidade por meio da carta ITE 021 de agosto 2017 a empresa destacou sua atuação junto aos fabricantes e realização de testes na SE Cuiabá e Ribeirãozinho conduzidos pelo Cepel para identificação de surtos de alta frequência durante manobras e chaves seccionadoras no documento apresentou a programação a ser seguida e destacou a impossibilidade de se prever os resultados em razão do ineditismo das medições destacou a importância da flexibilização dos horários e operações durante os dias de ensaios de investigação por último solicitou tolerância quanto a eventuais alterações na programação seja devido às dificuldades de medição ou devido às descobertas nas primeiras medições evitando a incidência de aplicação de parcela variável nos casos de adequação ao programa de desligamento bem como a isenção da parcela variável para eventual ocorrência de sinistro nos TCE das substações da ITE durante os testes e pelas 96 horas subsequentes ao encerramento dos testes uma vez que representam falhas produzidas como consequência dos ensaios de investigação por meio da carta ITE de 17 de novembro de 2017 foi informada a ANEL que os referidos testes haviam sido realizados nos dias 15 e 16 de agosto tendo sido considerado pela ONS a isenção da PVI durante a sua realização para o período programado no documento ainda fez carta referência a carta 021 já citada em que solicitara que os atrasos na execução das intervenções também fossem isentos da PVI uma vez que estavam exclusivamente relacionados a medições inéditas na SE Cuiabá por fim destacou que foram verificados atrasos em relação ao período programado cuja contestação não foi aceita pela ONS por meio da carta 010 de fevereiro de 2018 a empresa detalhou o ocorrido durante os testes e reiterou a importância das solicitações por meio da carta 13 de 2018 a ETE apresentou pedido de medida cautelar para suspensão da PVI em decorrência de mencionado atraso no término das intervenções realizadas na SE Cuiabá em 27 de maio de 2018 a diretoria da ANEL decidiu conhecer do pedido de medida cautelar e no mérito negar-lhe provimento e encaminhar os autos da SRT para análise e decisão sobre o mérito em razão do indeferimento efetivou-se o desconto no valor de R$ 2.442.329,24 Por meio do ofício 38 de junho de 2018 a SRT apresentou questionamentos à ONS esclarecidos por meio da carta ONS 196 de 13 de julho Por meio da nota 63 de 2018 a SRT decidiu pelo indeferimento do pleito da ETE o que resultou na publicação do despacho 1.704 de 30 de julho Por meio da carta ETE de 9 de agosto de 2018 a ETE interpôs tempestivamente recurso administrativo ao despacho solicitando seu cancelamento e renovando seu pedido de isenção de aplicação da PVI para o caso em análise Por meio da nota 75 a SRT reiterou seu posicionamento e recomendou à diretoria conhecer e negar provimento ao recurso Em 3 de setembro o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria Em 18 de setembro por solicitação da empresa participei de reunião sobre o tema Em 27 de novembro de 2018 a ONS encaminhou a versão final do relatório resultado do grupo de trabalho vida útil de transformadores de instrumentos É o relatório Procuradoria A pedido de sustentação oral por parte dos representantes da empresa que dividiram o tempo A senhora Fernanda Saraiva e depois o senhor Jorge Bauer Bom dia a todos Bom dia diretores Bom Eu vou ser bem breve agradeço o relatório do diretor Rodrigo Limpe que antecipou bastante meu recurso é a sustentação oral porque basicamente o que a gente veio trazer é o histórico desse caso todas as interações da ITE e da State Grid com a ANEL o Ministério de Minas e Energia e o ONS na investigação das causas das explosões dos T6 desde o início a deliberação do CMSE inicial seria identificar os problemas específicos da família desses equipamentos ou seja realizar a análise e os testes investigatórios para se descobrir a causa raiz das explosões então com todo esse histórico a State Grid e a ITE buscou priorizar as investigações tal como foi decidido numa das primeiras reuniões do grupo de trabalho de vida útil dos transformadores de instrumentos que teve a participação tanto do ANS do Ministério da ANEL dos fabricantes do CPEU e todos os demais envolvidos e a ITE se prontificou de fato a realizar os testes que eram inéditos para a identificação dos surtos transitórios de alta frequência e alertou não só em diversas oportunidades a agência o ANS e o MME todas as dificuldades de implementação desses testes que seriam inéditos com métodos feitos exclusivamente para esse fim que foram desenvolvidos pelo CPEU então a ITE ela se dispôs a disponibilizar as estações da subestação Cuiabá que foi uma das substações afetadas pelas explosões dos T6 e informou em diversas oportunidades a agência programou com o ANS os testes e solicitou especificamente a isenção da PVI para os testes de fato e para os atrasos que poderiam vir a ocorrer já se antecipando a essa possibilidade era difícil você prever a magnitude desse atraso exatamente quanto tempo isso iria ocorrer por conta do ineditismo dos testes e dos resultados que teríamos em tempo real então os ajustes que deveriam ser feitos e isso foi um dos pontos levantados inclusive especificamente na última carta na ITE-OIM-021-2017 levantado pelo diretor Rodrigo Limpe e que ficou bem claro que poderiam ocorrer atrasos e que seria necessário um tratamento diferenciado para essa isenção de parcela variável nos testes basicamente o que ocorreu os atrasos eles foram decorrentes de ajustes que se verificaram em tempo real então foi uma dificuldade no planejamento com o INS na duração da rotina a necessidade de conhecer o equipamento da definição da forma de instalação da calibragem posicionamento como lançar a fibra ótica as primeiras medições elas foram necessárias para ferir os equipamentos e diversas outras manobras foram necessárias em tempo real para se identificar a condição ótima que privilegiasse um estudo conclusivo então a ITE depois da realização do teste ela ratificou os pleitos das correspondências e o INS quando apurou ele apurou os eventos isentos de parcela variável somente aquele período relativo ao teste e indicou como passível de parcela variável os atrasos o período referente ao atraso por não existir de fato na 729 algum dispositivo que isentasse a transmissora por eventuais atrasos vou até passar essa parte direta do histórico que foi basicamente o que se decidiu quanto o indeferimento da cautelar mas tivemos uma decisão importante que foi a convalidação da ANEL da decisão do INS de não aplicação da parcela variável pelo período dos testes e nessa oportunidade se destacou a relevância dos testes realizados dado o ineditismo e a urgência que o tema requereu e a indiscutível necessidade de se aprofundar na investigação do tema então essa decisão do INS foi convalidada pela diretoria da ANEL destacamos também aqui a nota técnica do INS quanto aos estudos em que se registrou toda a peculiaridade desse teste inclusive que a State Grid e o CPL demonstraram que os testes são inéditos e o próprio método é novo o que exigiu ajustes ad hoc o que resaltou nos atrasos enfrentados na programação original o que a gente gostaria de destacar também é que esses testes eles foram feitos exclusivamente para atendimento ao sistema interligado nacional como investigatórios às causas das explosões dos transformadores de corrente então eles foram foram testes recomendados pelo CMSE pelo grupo de trabalho sob coordenação do INS que foram realizados pelo CPL nas instalações da ITE durante a execução desses testes não teve nenhuma intervenção de aproveitamento pela SGBH e os atrasos eles foram realmente ocasionados por motivos difíceis de serem previstos os motivos de fato mas a probabilidade desses atrasos ocorrerem já tinha sido relatado a agência em diversas oportunidades desde o início da resolução da 729 tem se verificado um bom desempenho da ITE no que tange ao cumprimento dos horários programados para as intervenções e trouxemos aqui um dado que no universo de 53 intervenções no período dos últimos dois anos houve um atraso total apenas de 22 minutos o que corresponde a 0,041% do tempo então tem um alto grau de comprometimento da ITE no planejamento e execução de suas manutenções os testes eles não foram intervenções costumeiras foram ocasionados pelo grupo de trabalho e para as investigações das explosões então não era um interesse próprio da ITE muito menos o atraso foi para beneficiar a ITE de alguma forma então a gente só vem ratificar o pleito da isenção da parcela variável para o atraso dos testes considerando toda a proatividade da concessionária e todos os ajustes que foram necessários para obter resultados conclusivos qualquer paralisação dos testes naquele momento seria prejudicial à programação tivemos equipamentos que foram vindo de fora eles vieram de fora então foram adaptados o método foi novo então todo o atraso que ocorreu foi de fato para privilegiar os testes investigatórios e todo o sistema interligado obrigado Muito obrigado Fernanda pela exposição solicito manifestação da procuradoria Também muito obrigado Fernanda direto ao ponto e fazendo a distinção em relação ao caso anterior aqui pelo que entendi a discussão é apenas em relação a isenção seria em relação apenas aos testes que tem previsão normativa e em relação ao atraso na realização dos testes é isso mesmo a procuradoria não foi consultada especificamente mas eu acredito que está no âmbito da districionalidade técnica aqui da agência de fazer esta análise trata-se de análise de recurso administrativo interposto pela ETE em fácil despacho 1704 quem deferiu o pleito da empresa de isenção de aplicação de PVI em razão dos atrasos na disponibilização de instalações após o término de intervenções realizadas na ECE Cuiabá nos dias 15 e 16 de agosto de 2017 com o intuito de investigar as causas das múltiplas explosões transformadoras de corrente no Sistema Interligado Nacional em reunião do CMSE deliberou-se que a ONS deveria coordenar análise sobre a causa das explosões dos TCs em conjunto com a ANEL e com o MME do que resultou a criação do grupo de trabalho vida útil de transformador de instrumentos do qual participa a ETE neste contexto a ETE solicitou isenção de PVI para a realização de testes e medições investigativas o que para os períodos programados foi concedido ao exceder tais períodos no entanto foi imputada a cobrança contra a qual a requerente se insurge após negativa do INS os testes foram realizados nas instalações da ETE conduzidos pelo CPL notos que foram observados atrasos tanto no início quanto no fim da programação ou seja tanto para iniciar quanto para concluir os testes nos tópicos a seguir são detalhadas as ocorrências no dia 15 de agosto atraso na intervenção com indisponibilidade da função linha com duração ajustada de 12 minutos no dia 16 do 8 atraso na intervenção com indisponibilidade na função reator com duração ajustada de 885 minutos atraso na intervenção com indisponibilidade da função transmissão linha de transmissão Ribeirãozinho Cuiabá C1 com duração ajustada de 1965 minutos só vale ressaltar que dentro dessas funções a função Ribeirãozinho Cuiabá é aquela que tem a maior parcela de receita associada portanto o desconto nela acaba sendo mais prejudicial à transmissora após consulta realizada pela SRT e a ONS foram obtidos detalhes do ocorrido em especial sobre a intervenção na FT linha de transmissão do dia 16 do 8 o mais expressivo dos três tanto pela duração quanto pela relevância da função transmissão envolvida segundo o operador diante do término programado para as 17 horas uma primeira prorrogação foi solicitada e concedida até as 18 entretanto uma nova solicitação de prorrogação até as 19 horas não foi aceita pois adentraria o horário de pico das 18h às 23h naquela localidade assim no cálculo da PVI considerou-se integralmente o intervalo de 5 horas de 18h e 2 minutos às 23h e 2 minutos período durante qual segundo a empresa a função já se encontrava disponível que será abordado mais adiante particularmente sobre o atraso para iniciar os testes a ITR esclareceu que os imprevistos que geraram os atrasos são condizentes e pertinentes visto o ineditismo dos testes realizados apresentou ainda os seguintes argumentos em sua defesa considerado o período de duas horas para a preparação do teste que se mostrou insuficiente em tempo real devido ao fato inovador dos testes apesar do planejamento da instalação do equipamento algumas situações não previstas foram identificadas tais como necessidade de definição da forma de instalação do sensor posicionamento como assentaram na brita forma de lançamento de fibra ótica etc primeiras medições foram necessárias para aferir os equipamentos acertar nível de sensibilidade taxa de amostragem associação de atenuadores amplitude de atenuadores posição dos sensores etc devido ao desconhecimento do fenômeno amplitude e faixa de frequência é necessário ajustar a associação dos elementos de uma condição que privilegia a suportabilidade em detrimento da sensibilidade para a condição ótima isso exige uma série de medições sobre o período 2b destaco a seguir as justificativas trazidas pela empresa sob o atraso na conclusão dos testes e a não disponibilização das instalações no período compreendido entre as 18h02 e as 23h02 do dia 16 foi declarado pelo centro de operação da ITE que a linha de transmissão encontrava-se disponível para sua reintegração ao SIM não sendo necessária nesse momento qualquer manobra em chave seccionadora para tal não foi solicitado o término do SGI associado aos testes naquele momento pois o equipamento do Cepel ainda se encontrava conectado à linha foi ressaltado que o sistema de medição é composto por um componente que não afeta a operação normal do equipamento e foi desenhado especificamente para os testes logo não é um elemento estranho o sistema de armastecimento dos surtos de manobra de chave permanece inserido no circuito somente durante a ocorrência do arco na chave seccionadora com o fechamento do contato principal a bobina é bypassada pelo contato principal da chave tanto sistema de medição quanto sistema de amortecimento são normalmente aplicados aos equipamentos energizados a SRT ao indeferir o recurso interposto pela empresa ratificando a cobrança justificou que as intervenções não foram concluídas nos prazos programados devido a atrasos para a ITE iniciar as intervenções as intervenções programadas a falha no planejamento da concessionária do período necessário para a realização dos testes e a riscos assumidos pela empresa no pedido de reconsideração da decisão proferida pela SRT a ITE em suma destacou o ineditismo das análises como elemento causador dos atrasos informou que sempre buscou empregar todos os esforços para a realização dos testes dentro do período de intervenção porém mais uma vez o ineditismo dos testes e novidade no método acabaram por gerar intercorrências que prejudicaram o cumprimento da programação e qualquer interrupção prejudicaria todo o resultado perseguido durante os testes e árduo trabalho realizado ao longo dos meses como reforçado aqui na sustentação oral ao fazer opinar sobre o pleito por meio da nota 75 de 2018 a SRT concluiu que não haviam sido apresentados fatos novos que justificassem uma mudança de entendimento em suma manteve a argumentação de que as transgressões adivinham de erro de planejamento do agente ponderou que não é razoável expor o sim a condições adversas e a riscos típicos de experimentações os testes para investigação devem ser preparados planejados e executados minimizando riscos e priorizando a segurança e operação do sistema em relação a obtenção de resultados experimentais reconheço que a situação é excepcional a situação dos transformadores é necessidade de investigação tanto que ensejou a criação de um grupo de trabalho específico com participação da MME na própria NEO ONS CPL e empresas do setor com o propósito de investigar as causas das ocorrências e propor soluções neste ambiente dou destaque a conduta dirigente da empresa que desde o princípio proveu os envolvidos de informações atualizadas e assumiu o papel de protagonismo no trabalho investigatório acrescento que hoje já obtidas as conclusões do grupo de trabalho pode-se afirmar que as contribuições da requerente foram fundamentais ao deslinde do caso na carta ITE 010-2018 a ITE afirma que os atrasos verificados deram por ocorrência de situações ocorridas durante a execução dos testes que não eram possíveis de serem previstas quando o planejamento inicial de fato o próprio ONS confirma na nota técnica 096 que finalmente a state grid e o CPL demonstraram que os testes dos dias 15 e 16 são inéditos e o próprio método é novo que exigiu ajustes a DOC o que resultou nos atrasos enfrentados na programação original este ponto voltou a ser destacado pela ONS quando do envio da versão final do relatório GT Vida Útil Transformadores de Instrumentos com relação às medições em campo é importante destacar o seu ineditismo para as quais foram utilizadas técnicas desenvolvidas exclusivamente para esse fim o que implicou na necessidade de adequações durante a realização dos procedimentos justificando naturalmente possíveis ocorrências de atrasos e reprogramações dos testes em que pese a suficiente caracterização do ineditismo dos testes executados pela ITE julgo inadequada isenção por completo da empresa de qualquer cobrança de PVI no presente caso por mais que os argumentos trazidos justifiquem a existência de condições desconhecidas não se pode afirmar que a empresa não possuía responsabilidade sobre o ocorrido que não podia ter antevisto e assim evitado algumas intercorrências afinal as regras às quais a empresa estava submetida estão consolidadas em resolução normativa sem necessidade de novos comandos tampouco de quaisquer disposições em contrário em que pese o propósito dos testes o rigor com a operação do sistema não pode ser preterido retomo no entanto o trazido pelo agente sobre o período 2B segundo o qual no período compreendido entre 18 horas e 2 minutos e às 23 horas e 2 minutos do dia 16 foi declarado pelo centro de operação da State Grid que a linha de transmissão Ribeirãozinho Cuiabá encontrava-se disponível para sua reintegração ao SIM a empresa destacou apenas que não haviam sido retirados equipamentos de medição sem qualquer prejuízo ao sistema como já destacado na alegação da empresa os equipamentos poderiam ficar conectados mesmo com as linhas energizadas a linha energizada O próprio ONS ratifica a informação sobre a disponibilidade da linha na carta ONS encaminhada a atenção à consulta realizada pela SRT ao mencionar que às 18 horas e 7 minutos a ITE solicita a prorrogação do documento de intervenção até às 0 horas do dia 17 do 8 e informa que a linha está disponível para ser ligada durante o período de ponta de carga caso a ONS solicite A informação no entanto não havia sido registrada no sistema pelo agente e por isso o intervalo fora contabilizado no cálculo da PVI no fato é que houve uma falha na atuação da agência de não registrar o encerramento do período de intervenção A respeito esclarece que se a linha tivesse sido efetivamente disponibilizada a contabilização da PVI no período não teria ocorrido tendo reiniciado apenas após uma nova solicitação da agente para retirada definitiva dos equipamentos de medição o que só poderia ocorrer após encerrado o horário de pico após as 23 horas Acrescento que por questões operativas a ETA não poderia realizar qualquer intervenção durante este intervalo mesmo com as instalações não disponibilizadas em razão do horário que é o horário crítico entre 18 e 23 horas Para o sistema em geral é 17 às 22 Como elas se localizam em Mato Grosso o período é de 18 às 23 Ou seja a linha poderia ter sido disponibilizada antes de se adentrar o período crítico ficando pendente apenas a retirada dos equipamentos de medição inexistindo na situação oposta qualquer vantagem para o agente O que se tem portanto é uma situação que naturalmente desfavoreceu o sistema que não pôde contar com as instalações por um período porém não intencional e que não resultou em benefício ao agente Soma-se a isso o fato de os testes terem acontecido em contexto desconhecido inédito entendimento ratificado pelo ONS conduzido pelo CPL no contexto de um grupo de trabalho criado exclusivamente para este fim e cujos resultados visavam o benefício de todo o sistema interligado nacional Acrescento que ainda que movida pelo interesse pondera-se legítimo se beneficiar diretamente da solução o benefício produzido ao sistema como um todo é evidente quando comparados benefício sistêmico e desconto de PVI o primeiro certamente supera o segundo neste sentido é papel do regulador incentivar esse tipo de comportamento e não o contrário menciono ainda a aparente desproporção entre o desconto sofrido e o benefício potencialmente obtido pela empresa ou seja sem considerar o benefício para o sistema como um todo mas apenas aquele diretamente observado pela ITE ao se comparar ao se comparar a PVI no valor de 2.400.000 aproximadamente com o total de equipamentos destransformadores da ITE o valor cobrado seria suficiente para substituir cerca de 50% dos equipamentos da empresa com a mesma característica dos analisados diante do exposto considero que a decisão mais acertada no momento seja não computar o referido intervalo no cálculo da PVI total mantendo-se o desconto inalterado para os demais períodos dado que os elementos observados não justificam o tratamento diverso na opinião deste relator neste caso a não contabilização das 5 horas resulta na redução de 1.500 minutos na duração ajustada para a FT Ribeirãozinho Cuiabá C1 aproximadamente 75% dos contos aplicados sobre a FT assim em cálculo preliminar a ser calculado com exatidão pelo ONS o valor final da PVI passaria a ser de aproximadamente 600 mil reais também foi verificada a possibilidade de a empresa ter realizado outras intervenções no tempo em que esteve disponível entretanto constatou-se junto ao ONS que não houve cadastro de outras solicitações para esses dias além das intervenções destinadas à medição de harmônicos nesta situação a não cobrança implicaria benefício indevido à empresa que como dito não pôde ser demonstrado esta informação corrobora o que foi apresentado pela empresa na reunião ocorrida aqui na ANEL interessa mencionar o registro de um único caso análogo a esse isto é o único caso de isenção de PVI para investigar a causa das explosões do TC também no âmbito do grupo de trabalho da concessionária Vila do Conde após as ocorrências da ITE registra-se que nesse caso a operação ocorreu dentro dos limites de tempo pré-estabelecidos e que portanto não houve desconto de PVI podendo-se afirmar que o tratamento proposto se restringe à ocorrência hora e análise não geraria um precedente de novos pleitos nesse sentido como mencionado a VCTE conseguiu se manter dentro do período programado entendo que isso é razoável se esperar pois é natural que a VCTE após a experiência negativa da ITE de não cumprimento dos prazos tenha ajustado seu planejamento e suas ações de forma a eliminar os riscos de também ser descontada por PVI por todo exposto julgo apropriado desconsiderar da PVI total apenas o período de 18 horas às 23 horas do dia 16 do 8 referente FT Ribeirão Zinco e Abace 1 ensejando a necessidade de novo cálculo pelo INS como desconto já ocorreu após o cálculo dos novos valores o ajuste deverá ser feito na apuração subsequente esclareço que a presente decisão não tem relação com a PVI decorrente das explosões que ocorreram durante a operação normal da ITE tampouco com as ocorrências com demais agentes do setor objeto de análise em outro processo por sinal acabamos de deliberar passando portanto ao dispositivo com base no exposto e no que consta no processo voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela ITE em face do despacho 1704 de 30 de julho de 2018 com vista a desconsiderar do cálculo de PVI o intervalo de 18 horas e 2 minutos às 23 horas e 2 minutos do dia 16 de agosto de 2017 referente AFT linha de transmissão 500 KV Ribeirão Zinco e Abace 1 determinar que o INS efetue o cálculo dos novos valores de PVI e os considere na apuração subsequente é o voto em discussão só fazer uma consideração doutor Rodrigo Limpe e aos demais diretores em que quando a gente julgou o caso anterior nós transferimos a o conceito com relação a responsabilidade construtiva e responsabilidade dos equipamentos e numa visão de uma síntese bem apertada não caberia a isenção da PVI aqui pelo simples fato de a gente estar indo testar algo que é de responsabilidade construtiva do concessionário mas aí a gente cita aqui o item 17 do doutor Rodrigo que a reunião do CMSE deliberou que o INS juntamente com a ANEL e colocou todo mundo para estudar porque isso se tornava um caso atípico e nesse caso em regra de exceção foi autorizada a ITE fazer os testes e aí privilegiando o princípio regulatório nesse caso em que pese o conceito do anterior ter sido no sentido de que a gente tem que separar sim o risco do negócio a responsabilidade de contratação direta é solução entre o concessionário e o seu fabricante em que pese a gente está falando de testes de um equipamento que também se opera na relação concessionário fabricante aqui pela atipicidade do que veio a ocorrer com todas as explosões o CMSE trouxe esse assunto para lá determinou que fosse montado grupo de trabalho e nesse caso foi solicitada autorização que o doutor Rodrigo Limpe está a julgar aqui os excessos ali do planejado então nesse caso em específico e aí é o que a gente até comentou isso não é precedente não se deve guardar em nenhum momento qualquer relação de precedência com qualquer outro tipo de processo mas porque o regulador naquele exato momento para entender o que estava acontecendo concordou e hoje o doutor Rodrigo Limpe está julgando aqui apenas os excessos dos estrangulamentos do que foi planejado em que pese a gente ter a sustentação da SRT no processo bem colocado que empresas de engenharia nesse nível de qualificação se prevê que o planejamento tem que ter um nível de acuramento bem mais do que se coloca como ineditismo como testes inéditos como modelos inusitados mas tendo aí a compreender da mesma forma que o relator parabenizar pela exaustão até de ver as degravações todas dos horários com relação à disponibilidade que em votação acompanhe o relator acompanhe o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Itumbiara transmissora de energia a ITE em face do despacho 1.704 de 2018 com vistas a desconsiderar do cálculo da PVI o intervalo de 18 horas e 2 minutos às 23 horas e 2 minutos do dia 16 de agosto referente FTLT 500KV Ribeirãozinho Cuiabá um circuito 1 e determinar o ONS efetue o cálculo dos novos valores de PVI e os considere na apuração subsequente chamar antes de chamar o próximo processo só fazer um comunicado que hoje excepcionalmente nós vamos fazer o intervalo para o almoço após o próximo processo e retomaremos a reunião às 14h30 e tem um da pauta processo 48.500 002113 barra 2019 traço 53 assunto reajuste tarifário anual de 2019 da Selesc distribuição a vigorar a partir de 22 de agosto de 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz e informa que a pedido de sustentação oral o senhor está se reajuste anual de 2019 da Selesc a Selesc é uma concessionária do serviço público distribuição de energia elétrica atendendo 2.970.459 unidades consumidoras com hoje o consumo de energia elétrica representa um faturamento na ordem de 8.4 bilhões houve pedido de reconsideração referente ao reajuste D17 relacionados às perdas na rede básica alegou que o cálculo da neutralidade não compunha o valor efetivo daquelas perdas bem como penalidade de suprimentos da suprida cooper aliança o assunto foi deliberado na reunião de 13 de agosto de 2018 com a emissão do despacho 1810-18 que negou o provimento ao pedido e em face do despacho 1810-18 a CELESC pleiteou o recálculo do componente financeiro para o repasse de ultrapassagem das supridas referente à cooper aliança em função do cumprimento da determinação da própria agência reguladora para ressarcimento da CELESC no próximo evento tarifário o diretor-geral analisou o recurso e decidiu não conhecer do pedido pois exaurida pois estava exaurida a esfera administrativa dessa forma não há no presente processo tarifário qualquer repercussão relativa a esse recálculo estando mantida a apuração do RT de 17 houve também um pedido de reconsideração referente ao rejuço tarifário de 18 nele compunha-se de que o cálculo do componente financeiro de ultrapassagem das supridas CERTREO CERSUL CERBRA Norte seja refeito observando as tarifas de aplicação estabelecidas na resolução homologatória 2.214-17 e retificações posteriores e que o recálculo do componente financeiro de ultrapassagem das supridas CERTREO CERSUL CERBRA Norte seja revisto de forma a refletir os meses contratados com os faturados de forma linear os pleitos foram analisados pela superintendência o que resultou num componente financeiro de 5.857.25 no processo tarifário de 19 acostumado com milhões a gente já pleitos referentes ao reajuste tarifário de 2019 também houve a seguinte solicitação adoção de metodologia de cocatenação de apuração da CVA com relação aos pagamentos do parcelamento da cota de desenvolvimento energético CDE e também houve o pedido de diferimento da aplicação dos efeitos do impacto tarifários advindos das exposições contratuais de 2014 em 8 de agosto a SGT consolidou os cálculos de reajuste tarifários da RTA de 2019 em 9 de agosto a SGT encaminhou para o conselho de consumidores conforme resolução normativa 652 é o relatório senhores diretores a pedido de sustentação oral da CELESC o representante da empresa o senhor Fábio Valentim informa que tem 10 minutos bom dia a todos os presentes senhores diretores senhora diretora pois bem antes de iniciar a apresentação só gostaria de fazer um registro aqui em nome da CELESC de agradecimento a toda a equipe da SGT coordenação do nosso processo tarifário superintendente Davi enfim diretor relator Efraim Cruz enfim com a sua assessoria que também nos ao longo desse processo de reajuste tarifário contribuiu aí com todos os esclarecimentos que eram necessários quanto aos tratamentos regulatórios que seriam dados aos diversos itens que foram instruídos ao longo do processo enfim só registrar um agradecimento aí porque nós somos recebidos enfim inclusive em reuniões presenciais enfim sempre atendidos pelas equipes técnicas assessoria do diretor agradecemos então em nome da CELESC pois bem diversos como eu comentei diversos assuntos foram tratados ao longo desse processo de reajuste e um deles ainda merece uma atenção especial referente ao tratamento da subcontratação de 2014 só para nós rememorarmos um pouco esse assunto ele teve um tratamento administrativo no âmbito da ANEL referente a apuração das exposições contratuais involuntárias de 2014 lá no ano de 2015 onde a época houve uma análise administrativa da SRM posteriormente um recurso administrativo onde foi concedido inicialmente uma exposição contratual involuntária da ordem de 83 megawatts médios a CELESC porém restou um saldo de 36 megawatts médios correspondentes a aproximadamente 1,5% do mercado para um tratamento posterior só para que nós temos uma visão aqui em termos de balanço energético e mercado então a CELESC ficou neste ano com 98,5% de balanço energético enfim a comparação do seu TRC com os contratos se nós visualizarmos aqui realmente esse ano foi um ano bastante atípico no mercado da CELESC nós vimos com um crescimento de mercado aproximado da ordem de 2% ao ano e neste ano nós tivemos uma elevação para 6,7% de crescimento então portanto realmente uma variação bastante atípica num momento de subcontratação generalizada e mecanismos de ajustes inoperantes e também um impacto bastante significativo em relação ao PLD médio estabelecido ou aferido no ano de 2014 que foi o mais alto da história com 662 reais no submercado sul então esses fatores conduziram consequentemente a um impacto financeiro referente a essa exposição contratual dos 36 megawatts da ordem de 329 milhões de reais realmente um valor bastante significativo que representa hoje um impacto tarifário da ordem de 4% negativos isso também representa algo em torno de duas vezes a cota de reintegração da distribuidora 25% da parcela B e naturalmente essa condição de redução de fluxo de caixa leva a uma condição de risco também ao atendimento dos indicadores do contrato de concessão por quê? porque ao final de 2015 a Celeste foi uma das distribuidoras que assinou o termo aditivo de prorrogação das concessões e naquela época tivemos então a definição de indicadores ou metas de qualidade e sustentabilidade que precisam ser atendidas numa trajetória de melhoria contínua onde nós temos o ano de 2020 o ano mais desafiador tanto em relação ao DECFEC quanto a sustentabilidade econômica então nós estamos ao final do ano 2019 e naturalmente a redução de recursos ou fluxos de caixa para a companhia compromete os investimentos necessários para alcançar efetivamente esses limites estabelecidos a Celeste vem trabalhando fortemente com investimentos vem evoluindo nos seus resultados na melhoria dos indicadores de DECFEC como podemos perceber aqui na evolução dos números mas certamente essa questão do tratamento desse item financeiro da exposição contratual impacta significativamente nessa condição de viabilização dos investimentos e também na sustentabilidade econômica só para nós trazemos aqui alguns números macro de investimentos enfim que a companhia está fazendo esse ano e vai evoluir até o ano que vem com 28 novas subestações e ampliações linhas 19 linhas de distribuição 180 alimentadores sendo construídos ampliados enfim também estamos agora iniciando um programa chamado Celeste Rural onde nós vamos estender 1.200 quilômetros de cabos protegidos em redes rurais para melhorar a confiabilidade as áreas rurais do estado de Santa Catarina com 66 milhões de reais previstos de investimento e também estamos agora iniciando o segundo ciclo do plano de resultados da Celeste onde nós tivemos um alinhamento recente com a área técnica de abordagem de 64 conjuntos prioritários espalhados por todo o estado de Santa Catarina onde nós estamos estabelecendo ações adicionais ainda aquelas já previstas no planejamento da distribuidora focados em melhoria também da qualidade do serviço aos catarinenses aí trazendo uma série de ações adicionais de limpezas de faixa de servidão redes protegidas religadores enfim reforços operacionais tudo isso para garantir a melhoria da qualidade do serviço e naturalmente alcançar também as metas estabelecidas no contrato de concessão então como eu coloquei realmente esse fator do impacto desse item financeiro ele influencia bastante esse processo de investimentos que vem sendo feito pela companhia e também traz um outro componente que é um impacto relativo a volatilidade tarifária percebida em relação ao tratamento desse tema se nós observarmos aqui os 329 milhões num cenário de aplicação apenas num ciclo de reajuste anual ele leva a uma redução neste ano de aproximadamente 4% e um efeito reverso no ano seguinte de 2020 de aproximadamente 4,16 em razão da retirada desse componente financeiro na nossa opinião realmente esse ponto ele gera uma volatilidade tarifária indesejada ao consumidor no sinal de preço que pode naturalmente também impactar as projeções de mercado e balanço energético da distribuidora então em razão disso nós entendemos dentro de um cenário de um segundo cenário que foi colocado que um diferimento em cinco ciclos tarifários anuais geraria uma estabilidade tarifária mais desejável no âmbito regulatório e consequentemente também entraria aquela condição de estabilidade financeira para que a distribuidora possa fazer os investimentos necessários na melhoria da qualidade do serviço e consequentemente atingimento das metas da concessão então em resumo senhores senhoras e senhores o nosso pedido é para que realmente haja o diferimento desse efeito financeiro da exposição contratual 2014 com reflexo em cinco processos tarifários a contar agora do reajuste tarifário de 2019 reforço mais uma vez realmente esse ano é o ano mais importante para a companhia 2019 porque até o ano de 2020 é o ano chave para que a gente possa fazer os investimentos e ter os resultados para garantir essa trajetória dos indicadores de DECFEC especialmente no contrato de concessão se violarmos o ano de 2020 já entra num processo de caducidade então realmente esse ano de 2019 em especial é bastante importante para a companhia agradeço a atenção de todos muito obrigado procuradoria bem senhor diretor-geral a questão aqui é eminentemente técnica do âmbito da SGT por essa razão a procuradoria vai deixar de se manifestar a gente tem uma apresentação pela SGT bom dia senhores diretores diretora Elisa a gente vem apresentar então o resultado do reajuste tarifário de 2019 da CELESC tem algumas considerações quanto a esse pleito da empresa e outros eventos extraordinários que afetam esse processo eu não sei se é o caso o diretor Efraim quer fazer alguma consideração prévia então a gente vem aqui apresentar já considerando de certa forma acatando o pleito de diferimento conforme apresentado pela empresa no caso um quinto do valor nesse ano então os resultados que a gente vai apresentar vão considerar essa hipótese lembrando que a SGT quando instrui o processo então quando se trata de um diferimento tipicamente não está nas nossas competências a gente leva essa discussão para a diretoria a gente levou esse assunto para discutir lá com o diretor Efraim e a gente complementa o processo depois com uma nota complementar vamos lá as características da área de concessão como falado inicialmente cerca de 3 milhões de unidades consumidoras atende lá praticamente 92% do estado de Santa Catarina Santa Catarina que é atendida a outra parte são outras 4 concessionárias de pequeno porte e hoje 19 permissionárias também todas elas com processo tarifário agora na próxima semana quanto as concessionárias e as permissionárias ao final de setembro então todas elas são afetadas por essa tarifa da Celeste que a gente definiu aqui hoje seja na compra de energia ou na utilização das redes da Celeste a Celeste tem uma participação relevante de consumidores livres e a gente vai perceber que lá na frente isso gera uma diferença entre os efeitos de baixa e alta tensão então o efeito que a gente traz aqui é de menos 7,80% já considerando um diferimento que a gente vai abordar à frente o início da vigência é já na quinta-feira dia 22 de agosto os principais elementos aqui que contribuem para a redução então os encargos setoriais como esperado os efeitos da CDE em especial custo de transmissão que eleva discretamente tem uma redução em custo de aquisição de energia e também aqui a gente tem um peso menor dos componentes financeiros que entram nesse processo por conta de alguns financeiros extraordinários que a gente vai detalhar à frente o efeito médio no grupo A é menos 5,53% quanto no grupo B menos 9,16% como eu falei aqui tem a representatividade dos livres que eles estão no grupo A e como eles não sofrem com a redução dos custos de CDE de energia em especial então eles não sofrem não vê uma queda maior aqui no custo no efeito médio final do grupo A então lembrando o efeito médio proposto de menos 7,80% nos encargos setoriais como visto em outros processos a gente tem um aumento ainda aqui discreto da CDE ao uso porque é mais discreto porque lá no ano no ano passado agora a Celeste que as demais empresas já receberam que estava em discussão uma revisão extraordinária à época e a gente colocou uma cobertura conforme valores que foram disponibilizados em audiência pública no ano passado então o peso da variação da CDE ao uso é menor nessas empresas a partir de agora desse mês a gente teve o fim do recolhimento da CDE decreto contribui com menos 3,41% ou seja a Celeste que era uma que foi recebeu muito recurso da CDE decreto que ele era ajustado conforme a necessidade da empresa à época e a liquidação antecipada da CDE conta CR que agora finaliza em setembro então a gente dá uma cobertura só de um mês para a Celeste e isso proporciona uma redução de menos 4,69% o efeito total dos encargos tarifários é de menos 6,87% nos custos de transmissão como foi visto antes na Electro então o que impacta aqui foi a alteração das tarifas da rede básica que houve reajuste agora em julho e contribuíram aqui cerca de 1,2% por conta das alterações de tarifa de rede básica o custo total nos custos de transporte o efeito médio total é de 1,43% quanto aos custos de compra de energia o que a gente pode destacar aqui de uma variação total de menos 0,67% é uma redução nos custos com CCAR em especial são contratos caros e a finalização de contratos como 13º leilão e ainda a alteração da previsão dos contratos de disponibilidade com a nova metodologia para definição das bandeiras tarifárias acaba reduzindo aqui a cobertura tarifária na compra de energia então os CCARs contribuem com menos 0,48% desse efeito total de menos 0,67% parcela B a CELESC como apontado ela assinou o termo aditivo então a regra dela de atualização da parcela B é pelo IPCA menos o fator X o IPCA teve uma variação de 3,22% e o fator X da CELESC acaba sendo negativo então ele agrega positivamente a variação da parcela B em especial ali por conta do componente T que é a trajetória dos custos operacionais o impacto no reajuste da parcela B é de 0,86% e a parcela B representa 20,66% aqui a gente vai abordar então agora nos componentes financeiros alguns eventos extraordinários que estão afetando o processo tarifário aqui a gente vai destacar a exposição no caso a exposição foi voluntária a entendimento da ANEL então lá no processo de 2016 por conta de uma liminar não foi considerado o repasse aos consumidores na época de cerca de 280 milhões se eu não me engano e que esse ano por conta dessa liminar ter caído ou seja a ANEL foi vencedora nesse processo por enquanto porque já tem uma apelação a gente por decisão então não existe uma decisão que impeça a gente repassar esse custo a gente coloca a gente vem e propõe o repasse para as tarifas e aqui tem o play de ferimento o play de ferimento seria um quinto do valor a empresa sugere que sejam cinco parcelas o que a gente entende que quanto a um quinto do valor isso vai contribuir nesse processo tarifário para uma menor volatilidade das tarifas no futuro uma maior estabilidade agora das tarifas mas esse efeito não pode ser avaliado de forma isolada a gente diferente que a empresa apresentou a gente não focou só na exposição a gente olhou para o outro componente financeiro que é significativo também que tem a ver com a CVA da CDE entre 15 e 17 e a reversão da RTE da CDE da revisão do tarifário extraordinário de 2015 o que são esses valores lá a época em 2015 quando deixaram de ter os aportes do tesouro a gente fez uma revisão da conta CDE e isso impôs obrigações maiores para as empresas a conta o fundo também estava deficitário então ele começou a ter dificuldade de repasso de recursos dos subsídios a Celeste como outras empresas então buscaram uma decisão na justiça para fazer um encontro de contas entre o que eles teriam a receber de subsídios e o que eles teriam a pagar o que acontece é que para a Celeste que foi um pouco diferente a decisão judicial impedia ela de fazer o pagamento para a CDE e ela então iria se constituindo caixa com esses valores embora ela alegue que não fosse o interesse e isso foi demonstrado porque ela começou a fazer buscou uma solução na justiça que autorizasse o pagamento em juízo que foi negado e com essa negativa ele ainda buscou com a CCE que fossem feitos os pagamentos de forma direta ao fundo e isso tem sido feito e já está sendo finalizado o pagamento dessa CDE relativa a esse período por conta desse deslocamento do tratamento da CVS-CDE também não foi considerado nos processos de 15 e 16 a reversão da CDE-RTE que era a cobertura embora tratada como componente financeiro para fazer frente a esses pagamentos então a gente olha nesse processo atual e enfim olha de um lado 629 milhões que daria um impacto de 7,5% nas tarifas e por outro lado a reversão dessa cobertura de menos 803 milhões menos 9,7% então agregando esses três movimentos e não havendo diferimento a gente teria um componente financeiro da ordem de 6% se eu colocar um componente financeiro nesse ano de 6% ano que vem ele vem com o sinal invertido então ele vai ter uma pressão tarifária maior que 6% no ano que vem com a proposta de diferimento que consideraria da exposição voluntária lá de 2016 apenas um quinto valor esse efeito agregado desses três componentes financeiros cai para a ordem de 3% restando então para os processos seguintes um valor de uma monta equivalente de 263 milhões a ser repassado para os processos seguintes então a gente teria como agregar uma estabilidade tarifária porque a gente tem um financeiro de menos 3% ano que vem ele teria uma pressão de 3% positiva que poderia ser avaliado conforme a evolução dos custos da empresa quanto desse valor a gente utilizaria para agregar uma estabilidade tarifária no processo seguinte ou nos processos seguintes então aí que vem a questão a gente não a gente está encaminhando no sentido de não definir 5 parcelas de pagamentos mas sim a cada processo tarifário a gente reavaliar quanto desse diferimento será considerado no processo tarifário bom feito essas considerações sobre os componentes financeiros extraordinários a gente vem aqui e apresenta a tabela geral dos componentes financeiros considerando a sistemática de bandeiras tarifárias e a gente quer demonstrar aqui que quanto aos custos a serem cobertos pela sistemática de bandeiras tarifárias ela atendeu ela atuou de forma adequada né os custos seriam de 6,58% poderiam pressionar as tarifas nesse ano mas com a consideração das receitas tarifárias e da previsão do risco hidrológico considerado no processo anterior a gente tem um custo não coberto antecipadamente o efeito é negativo então até a sistemática de bandeiras propiciou uma receita adicional para a empresa e isso agregando aos demais componentes financeiros a parte não coberta pelas bandeiras na CVA energia de 3,02% a CVA encargos que aqui está 8,26% tem o efeito aqui dessa CDE da CVA CDE do período extraordinário lá de 2015 a 2017 a previsão do risco hidrológico nesse ano de 3,46% tem a reversão do financeiro extraordinário da RTE da CDE RTE que é menos 9,71% e o componente financeiro da exposição voluntária de 2014 que a gente considera um quinto do valor que é cerca de menos 0,79% 0,8% então o total do peso dos financeiros nesse ano de 3,18% avaliando então a evolução das tarifas do B1 residencial da CELESC a gente vai perceber a queda desse ano ela volta a estar um patamar abaixo da evolução do GPM e IPCA é uma tarifa significativamente mais baixa que observada em outros nas outras concessionárias e aqui a gente mostra como ela fica no ranking ela passa a ser ela sai da 45ª posição das tarifas no ranking das tarifas mais caras ela é 45ª então olhando ao contrário a CELESC passará a ser a segunda tarifa mais barata ainda pendente um reajuste da Cooper Aliança que é a tarifa mais baixa atualmente no Brasil então sai de uma tarifa de 520 reais por megawatt hora para cerca de 470 reais por megawatt hora quanto a composição das tarifas sem tributos aqui a gente destaca ainda o peso dos encargos setoriais custo de aquisição de energia cerca de 50% significativo custo de distribuição nas empresas de grande porte e com um mercado assim mais com uma escala maior como tem a CELESC é mais discreto o peso de cerca de 20% e com tributos a gente percebe lá que no estado de Santa Catarina uma carga tributária da hora de 25% ainda é um pouco abaixo do que a gente tem percebido em outros estados especialmente lá no sul bom seria isso senhores agradecer ao doutor André pela apresentação senhores me permitam só fazer algumas considerações primeiro agradecer também ao doutor Fábio Valentim a CELESC está sobre plano de resultados e está sobre a minha responsabilidade acompanhar o plano de resultados da CELESC e desde já agradeço ao doutor Fábio Valentim pela acolhida da equipe da ANEL lá na CELESC na última semana e guardando coerência com tudo que foi colocado aqui a equipe da agência voltou bem entusiasmada pelos resultados que lá viram e infelizmente a minha presença estava confirmada mas por algumas questões relacionadas a outros processos que guardam uma urgência também infelizmente eu não pude participar nem da reunião da CELESC e nem do lançamento da frente parlamentar de apoio às PCHs e CGHs que ocorreu em Florianópolis que foi feito um convite pela Avra PCH na pessoa do doutor Paulo Arbex que também já fizemos as nossas devidas escusas senhores diretores eu vou aos pontos que foram colocados aqui algo que merece uma primeira atenção e que a gente já vem falando aqui é a questão dos dois pedidos colocados pela CELESC um primeiro com relação a adoção da metodologia de cocatenação da apuração da CVA e outro trata-se do diferimento da aplicação dos efeitos dos impactos tarifários advindo da exposição contratual de 2014 que foi colocada aqui na sustentação oral por parte do doutor Fábio com relação a cocatenação a gente está acompanhando porque existe uma ação judicial versus lá CELESC versus hoje na época Eletrobras mas em relação a CDE em que nesse caso a SGT considerou pertinente o pleito apresentado tendo em vista que relativamente aos pagamentos em questão a distribuidora judicialmente não foi declarada inadimplente com as obrigações intrasetoriais possibilitando os reajustes tarifários desde 2016 e diante dos argumentos e dos documentos apresentados pela concessionária bem como da análise da superintendência com quanto a decisão esteja vigente neste momento impõe-se acatar o pleito da CELESC de tal forma que as diferenças entre o pagamento e cobertura sejam apuradas na data do pagamento originais naturalmente sem prejuízo de futura análise eventualmente no processo administrativo específico cito aqui o número 48.500.3205 de 17 no cenário de decisão de mérito em processo judicial que seja desfavorável a concessionária nesse momento estamos aplicando e estamos resguardando aqui no caso consumidor caso haja uma decisão diferente no processo judicial que não obsta a revisão dessa agência com relação ao processo de ferimento estamos acatando de forma parcial uma pelas considerações feitas pela CELESC em relação à prestação de serviço a gente tem observado que o plano de resultado da CELESC tem sido exitoso e a gente vê bons resultados estamos acatando a orientação da SGT no sentido de a gente está entregando parte do de ferimento nesse exato reajuste no entanto não estamos aprovando no sentido de que diferiremos aí em cinco partes mas que ano que vem a depender do que transcorrer no reajuste tarifário nós teremos decisões no que a gente está deixando como se pudéssemos falar de um estoque de o consumidor sendo credor aqui de uma parte desse estoque regulatório que está ficando para as próximas para os próximos reajustes então feitos esses esclarecimentos senhores diretores e um outro ponto que a gente também tem a alegria de destacar e que o doutor André ontem já fez uma uma colocação com relação às as bandeiras terem gerado algo em torno de 4 bilhões de economia aos consumidores o mecanismo de bandeiras a gente também traz aqui que o mecanismo de bandeira funcionou de forma bem aderente a Celesc se a Celesc não tivesse o mecanismo de bandeira a gente estaria falando em 550 milhões de reais dispendidos pela distribuidora o que se não tivesse o mecanismo de bandeira e a Celesc tivesse assumido essa parte da arrecadação nós estaríamos falando aí no acréscimo nas tarifas na ordem de 5.09 então aqui é só para destacar o mecanismo de bandeira que tem funcionado muito bem e é o mecanismo que a agência tem apostado e o Tribunal de Contas tem sempre nos cobrado isso só para mostrar que a gente tem tido êxito no mecanismo de bandeira ele tem se mostrado muito eficiente diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.5213 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme o minuto anex a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc distribuição a vigorar a partir de 22 de agosto de 2019 que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7.80 sendo menos 5.53 para os consumidores em alta tensão e menos 9.16 para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc distribuição estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Celesc distribuidora de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e por último autorizar o diferimento no reajuste tarifário de 2019 de 4 quintos do montante do efeito financeiro da exposição contratual de 2014 considerando a decisão judicial vigente observando que no processo tarifário de 2020 o tema será objeto de análise técnica e jurídica é o voto senhores diretores em discussão em votação acompanho o relator também voto com o relator declaro que a diretoria decidiu por unanimidade homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc a vigorar a partir de 22 de agosto de 2019 conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,80% sendo menos 5,53% para os consumidores em alta tensão e menos 9,16% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas a TUSD e a tarifa de energia ETE aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc distribuidora estabelecer os valores de receita anual referente às instalações classificadas como DIT de uso exclusivo homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Celesc autorizar o diferimento no reajuste tarifário de 2019 de 4,5% do montante do efeito financeiro da exposição contratual de 2014 considerando decisão judicial vigente observando que no processo tarifário de 2020 o tema será objeto de análise técnica e jurídica então agora a reunião será suspensa retorno às 14h30 bom almoço a todos do efeito do efeito do efeito do efeito Obrigado.